Bom dia a todos, e com grande satisfação que hoje a Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, dirigida pela desembargadora Terezinha Caserta, dá início a um curso visando discutir questões de natureza processual, já que comemoramos cinco anos de entrada em vigor do nosso atual Código de Processo Civil, o SUEST, coordenado pelo nosso colega processualista, desembargador Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, conjuntamente com o professor Luiz Henrique Volpe Camargo, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse curso foi pensado procurando destacar questões práticas decorrentes da aplicação do novo Código de Processo Civil, aliando-se como os senhores terão oportunidade de ver em todos os painéis, a presença de magistrados, conjuntamente com representantes de diversas escolas acadêmicas de escola do nosso país. São processualistas ilustres que compõem o quadro de convidados. Hoje nós temos processualistas da Escola de São Paulo e de Curitiba, e também do Mato Grosso do Sul, destacando-se a professora Tereza Rodalvin e o professor Eduardo Talamini. Amanhã também se terá sequência com o mesmo nível de palestras. É importante também destacar que este projeto de, digamos, atualização e discussão de questões processuais também foi pensado procurando trazer a participação de todos os ouvintes, todos os participantes, todos os inscritos no presente Congresso. Assim, viabiliza-se a participação de todos, por meio de perguntas aos palestrantes e aos debatedores, e sugiro que não se disperse essa oportunidade. As questões trazidas pelo público também são de relevo, pois mostram uma participação e uma integração na aplicação do Código de Processo Civil. Esse Congresso tem a participação de inúmeros magistrados, servidores, advogados, representantes do Ministério Público Federal, advogados públicos e privados. Portanto, há um congressamento de profissionais da área jurídica visando aperfeiçoar e destacar as discussões relativamente aos temas propostos. Eu, antes de encerrar minha breve apresentação, eu gostaria de fazer um registro em tom, digamos assim, homenagear, melhor dizendo, um dos nossos grandes processualistas que recentemente faleceu, o professor José Manuel de Arruda Alvim, que é, digamos, um dos mentores da Escola de Processo Civil, não apenas da PUC, mas de São Paulo e de todo o Brasil. formou uma extensa cadeia de doutrinadores, de professores, de magistrados, e transmitindo um ensinamento seguro, fundado, baseado em regras próprias da técnica processual, perpetua o seu nome entre os grandes processualistas do nosso país. E hoje, é importante mencionar a participação de sua filha, Tereza Arruda Alvim, que bebeu diretamente da fonte, o que enriquece ainda mais a sua doutrina, fruto não só dos estudos, mas também da convivência com o grande professor. Eu tive a honra e o prazer de ter sido seu aluno, de ter trabalhado com ele, de ter sido seu orientando na minha dissertação de mestrado, e sou testemunha da seriedade com que o professor tratava a transmissão do conhecimento, não apenas no âmbito do processo civil, mas também do direito civil. Mas, como hoje se inicia, se abre um congresso específico no qual os temas são de natureza processual, eu gostaria de destacar a presença do ensinamento do professor. Não posso ainda deixar de mencionar a participação do professor José Rogério Cruz e Tutti na manhã de hoje. O professor Tutti é um dos grandes representantes da Escola de Processo Civil da USP, Escola esta que tem entre seus fundadores mestres Enrico Túlio Libma, que veio para o Brasil na época da Segunda Guerra, e a professora Ada Pellegrini Grinova, o professor Cazu Watanabe, além do professor Cândido Rangel de Anamarco. Então, nós temos hoje pela manhã representantes de grandes escolas do processo civil do Brasil, da USP, da PUC e da Faculdade Federal do Paraná, pela participação do professor Eduardo Talaminha. Eu cumprimento uma vez mais os organizadores, estou certo do êxito e do sucesso do Congresso, e só lamento não poder participar todos os dias em razão das minhas atividades. Mas, com toda certeza, aqueles que o farão poderão constatar, comprovar as palavras que agora dirijo nessa abertura. Então, com os meus cumprimentos, reiterando ainda a alegria por ter nessa mesa de abertura a presença do reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, professor Marcelo Turini, eu passo então a palavra à desembargadora Terezinha. Muito obrigada, doutor Naira Maia, presidente do nosso tribunal, que muito nos honra com a presença e a abertura deste nosso congresso à Justiça Federal e os cinco anos do Código de Processo Civil, que, como já dito, é coordenado pelos professores Nelton dos Santos e Luiz Henrique Volpe Camargo, a quem saúdo e agradeço imensamente pela organização deste evento. Também saúdo o nosso presidente e o reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Marcelo Augusto Santos Turini. Eu vou proceder inicialmente à minha audiodescrição, que é uma iniciativa inclusiva da nossa escola para facilitar aqueles que tenham alguma dificuldade visual. Então, se possível, peço também aos demais participantes que o façam ao início de suas falas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, semilongos, partidos ao lado, uso óculos, diário cinza, tenho olhos castanhos, estou trajando uma blusa estampada, em motivos geométricos, cores predominantes, preta, branca e rosa. E, ao fundo, temos o logo na nossa escola, o logo comemorativo dos 30 anos de criação, onde está escrito em cores predominantes, vermelha e azul, emag, 30 anos, e no canto superior e direito, nós temos um triângulo, o que significa uma seta voltada para a frente, para cima, como é o movimento de conhecimento visado pela nossa escola. Essa seta é formada por 17 bolinhas coloridas com as cores dos objetivos do desenvolvimento sustentável. É uma satisfação muito grande estarmos iniciando este evento, que foi um recorde de inscrições, temos mais de 700 inscritos, fora aqueles que nos acompanham também pelo YouTube, sejam todos bem-vindos, é uma honra muito grande ter este público conosco. E é um evento da mais alta significação, porque traz a união da universidade com a escola judicial, uma parceria que sempre é muito profícua, a nossa escola faz parceria com várias universidades, também com escolas de outras instituições, com fundações, enfim, com todas aquelas organizações que se voltam à disseminação do conhecimento, e essas parcerias nos trazem uma possibilidade de desenvolvimento muito maior, porque unem o público, ou melhor, unem o conhecimento teórico e também o prático, e essa troca de ideias, de experiências, de informações, enriquece muito e nos habilita cada vez mais para o desenvolvimento das nossas atividades, em primeiro lugar, porque somos uma escola judicial, a dos juízes, os magistrados em geral, mas também a todos aqueles que se dedicam ao trabalho desenvolvido pelo direito. A escola, e essa foi um dos grandes ganhos da pandemia, ela acabou tendo uma abertura muito grande para o público externo e um alcance muito maior por conta das plataformas online, em que o conhecimento pode ser disseminado a um público mais variado e também aquelas pessoas que se encontram geograficamente mais distantes, e isso realmente abriu muito os nossos horizontes e nos trouxe visões as mais diversas, e isso possibilitou com certeza um aperfeiçoamento muito maior dos nossos magistrados e do nosso público também. E falávamos ao início que esse modelo veio para ficar, embora todos estejamos saudosos dos eventos presenciais, essa modalidade realmente traz muitos benefícios e nos possibilita estar aqui agora com pessoas de todo o Brasil. Então, esse é um ganho muito grande e nessa perspectiva nós tivemos um público bastante interessado e certamente pela boa organização que fizeram os nossos coordenadores na escolha dos temas mais relevantes e também dos nossos maiores processualistas, aqueles de maior renome, de conhecimento, que sempre tem muito a contribuir conosco durante esta semana. Teremos a oportunidade, a grata satisfação de poder ouvi-los. Entre eles, nós teremos, como já dito pelo nosso presidente, a presença da professora Tereza Alvim e ele fez uma justíssima homenagem ao professor Arruda Alvim, que além de um grande processualista, um grande estudioso, disseminador do conhecimento, era uma pessoa de convivência muito agradável. Então, nossa homenagem também ao professor e a todos os demais professores que passarão por aqui, que, por certo, também abeberaram nas lições do grande mestre. Eu saúdo também aqui a presença do reitor da Universidade Mato Grosso do Sul por nos proporcionar essa excelente parceria e, então, nós teremos certamente muito a aprender nesses próximos dias. Agradeço a todos que participam e devolvo a palavra ao nosso presidente. Bom, eu vou pedir perdão eminente presidente da escola. Eu esqueci de fazer a minha autodescrição, como foi solicitado, mas, então, faço agora, antes de passar a palavra ao nosso reitor, professor Marcelo Turim. Sou branco, já tive uma vasta cabeleira castanha, mas, no momento, tanto quanto desgastada, tal qual a floresta amazônica, estou usando um paletó azul marinho com camisa clara, com listras finas e uma gravata em tons de azul. Uso óculos e tenho como fundo de tela uma bonita imagem do nosso tribunal, uma foto tirada no período noturno, no qual se destaca a torre do Tribunal Regional Federal. É um edifício da década de 70, aproximadamente, construído, basicamente, em concreto, aço e vidro típico da arquitetura brasileira daquele período. Então, agora, eu passo a palavra ao professor Marcelo Turim. Obrigado, desembargador Mairam. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a audiência presente nessa abertura do Congresso intitulado A Justiça Federal e os Cinco Anos do Código de Processo Civil. Eu sou Marcelo Turim, reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui, a sede da Universidade é Campo Grande, no coração do nosso Brasil. Inicio a fala fazendo também a minha audiodescrição, conforme diretriz dos eventos da IMAG, que é uma iniciativa muito importante, inclusiva, para facilitar as pessoas que têm alguma dificuldade visual. Eu sou um homem branco, meus cabelos eram originalmente pretos, agora um pouco careca e com poucos fios brancos. Tenho olhos castanhos, uso óculos marrom, estou trajando uma camisa branca lisa com terno azul. Em nome da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu saúdo o nosso presidente do Egrégio, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Desembargador Federal Mairão Maia, a nossa querida diretora da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, a Desembargadora Federal Terezinha Caserta, pela honrosa oportunidade concedida à nossa UFMS, de realizar em parceria com a Escola do Tribunal esse marcante e importante congresso totalmente online. Estendo meus cumprimentos, meu cumprimento a todos os palestrantes e expositores de grande destaque e presidentes de mesa e nos próximos quatro dias, em dezesseis painéis, se dedicarão a tratar do balanço da aplicação do novo Código de Processo Civil, diploma processual, tão relevante para o sistema da justiça brasileira. Muito obrigado por aceitarem o convite da IMAG e da UFMS para contribuir com a realização deste congresso, apresentando diferentes visões, experiências e compreensões sobre o estudo do direito processual. Tenho certeza que os participantes, em especial, nossos estudantes de graduação e da pós-graduação da UFMS, que somam praticamente 25 mil estudantes de diferentes áreas de conhecimento, terão momentos de aprendizagem jurídica neste congresso. cumprimento ainda a diretora da Faculdade de Direito da nossa Universidade, professora doutora Ines Félio da Silva, o nosso ouvidor da UFMS, professor Fernando Lopes Nogueira, que em novembro assumirá também a direção da Faculdade de Direito. Parabenizo o professor doutor Luiz Henrique Volpe Camargo, da Faculdade de Direito da UFMS, pela coordenação deste evento, conjuntamente, com a desembargadora federal Terezinha Caserta e o desembargador federal Nelton dos Santos. Muito obrigado aí pela organização desse excelente congresso. Cumprimento também os participantes, desembargadoras, desembargadores, juízas, juízas, servidoras, servidores, advogadas, advogados, estudantes de graduação, de pós-graduação, procuradores do Ministério Público, enfim, todo o público que nos prestigia na plataforma do Microsoft Teams e pelo YouTube. Eu tenho certeza a desembargadora Terezinha, que há um ano e meio atrás, a desembargadora Mairam também, a equipe que está organizando este evento, jamais imaginava, né, a gente fazer um evento totalmente online, algo inédito e de grande complexidade logística, né? E hoje, em outubro de 2021, estamos aqui, esse evento se materializa com reunião de notáveis expositores de um público qualificado e expressivo. Isso graças a uma transformação digital e a qualificação que a pandemia trouxe para as nossas instituições. As fronteiras físicas foram superadas para fortalecer e avançar a educação, a ciência, tecnologia e inovação no nosso Brasil. Juntos ao FMS e à IMAG, estão realizando um evento inédito na história das nossas instituições. Essa é a nossa missão enquanto Universidade Pública Federal. E defendo, desde que assumi a reitoria dessa universidade, que para termos uma educação pública de qualidade em qualquer nível, precisamos de inovação, governança pública e sustentabilidade. A minha área é da ciência da computação, sou formado em computação e tenho certeza que os laboratórios de inovação ajudam muito a dinâmica do processo e demanda jurídica das nossas ações. O direito processual civil é uma das disciplinas de grande impacto no exercício das atividades profissionais e das carreiras jurídicas. Foi disciplina na transição dos processos não penais e com rito não previsto em leis especiais, tendo ainda aplicação subsidiária em diversos casos. Debater permanentemente essa disciplina é então a missão dos operadores de direito. Esperamos com este evento colaborar com essa tarefa e cumprir a missão constitucional da UFMS de ofertar um ensino jurídico gratuito, inclusive de qualidade inovador. Ao longo dos anos, a Justiça Federal da Terceira Região vem desempenhando muito brilho em suas competências constitucionais, enfrentando demandas de alta complexidade e buscando efetividade na gestão, atuando em importantes questões no nosso estado de Mato Grosso do Sul, onde está representada pelas subseções de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas, municípios em que também a UFMS possui campos universitários. Somos uma universidade multicampo em dez municípios de Mato Grosso do Sul. Aliados às outras demandas da Justiça Federal, Mato Grosso do Sul é um estado rico em meio ambiente, biodiversidade, bioeconomia e diversidade cultural. Temos no Poder Judiciário nosso maior refúgio em defesa do nosso ecossistema, aqui representado pela proteção aos biomas presentes no nosso estado, o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica. Buscamos equilíbrio entre as questões dos povos indígenas, do homem pantaneiro, das comunidades tradicionais e do meio ambiente, que, quando ameaçadas, necessitam do socorro pelo Poder Judiciário, pois é necessário que se busque sempre a promoção e os argumentos sustentáveis. Como reitor da UFMS, reafirmo que estamos sempre ao lado da Justiça Federal da Terceira Região, na finalidade de ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Que seja essa mais uma das tantas outras parcerias que podemos realizar. Aliás, uma juíza federal de Campo Grande acabou de defender o doutorado em um projeto de doutorado internacional, um dinter, da UFMS com a USP. Desejamos que o evento se desenvolva com sucesso, cumprindo o papel de colaborar com o fortalecimento e o desenvolvimento de uma das mais respeitadas e importantes instituições nacionais, a Justiça Federal e a Terceira Região. E de proporcional também à comunidade universitária da UFMS e do Brasil imenso material para novas pautas de pesquisa, extensão e inovação. Encerro cumprimentando os envolvidos na realização do evento, desejando a todas e todos um excelente congresso e sucesso para todos. Muito obrigado, Zé Vargadora, e sucesso. Muito obrigado, professor Turini, um prazer ter conosco. Então, encerrando essa mesa de abertura, eu passo a palavra, mas antes não está previsto aqui no nosso, digamos, pelo nosso cerimonial, mas eu gostaria de facultar a palavra, ainda que brevemente, aos nossos coordenadores nessa mesa de abertura, se assim me permitir, a professora, a doutora Terezinha Caserta, já que ainda temos um pequeno tempo, isso aí não trará nenhum atraso ao início do primeiro painel, mas de toda forma, eu gostaria de facultar a palavra ao desembargador Nelto Aguinaldo e ao professor Luiz Henrique Vô, que são os grandes artífices da realização desse congresso. Obrigado, presidente, quero apenas externar meus agradecimentos, já que as falas institucionais foram feitas e muito bem feitas, mas em caráter pessoal e como um dos coordenadores do evento, agradecer ao tribunal e à escola, nas pessoas de Vossa Excelência, presidente, e da desembargadora Terezinha Caserta, diretora da IMAG, pela confiança e pelo incondicional apoio. Quero agradecer ao doutor Luiz Henrique Volpe Camargo pela parceria, pela iniciativa, pelo empenho, quero agradecer ao desejar aos professores e presidentes de mesa, cumprimentar os servidores da IMAG, na pessoa do meu amigo Adilson Rosselli, que há muitos anos se dedica à escola e dirigir, evidentemente, um cumprimento especial ao reitor Marcelo Turini, a quem tem a satisfação de conhecer nesta ocasião, ainda que à distância, dizer que tenho a pele morena como a cidade de Campo Grande, tenho os cabelos aparados, visto um terno cinza, com camisa clara e gravata também cinza, e ao fundo um cenário emprestado do Teams, uma parede branca com uma janela com perfil preto e uma porta preta também, e uma vegetação apenas com cunho decorativo. Eu estou extremamente feliz em poder participar deste evento e desejo dar a acolhida, a melhor acolhida a todos que nos assistem e desejar um ótimo evento a todos. Muito obrigado, presidente, pela palavra. Nós que agradecemos, professor Nelton, professor Volpe, se você quiser fazer uso da palavra. Muito bom dia a todas e a todos. Eu quero, eminente presidente, desembargadora Terezinha e reitor Torini, dizer da imensa honra e alegria de ter a oportunidade de participar deste evento, de colaborar com a sua realização. quero agradecer a todos os professores, aos presidentes de mesa que acolheram o honroso convite para participarem deste evento, dizer que estamos muitíssimo felizes em estabelecer essa parceria, nós aqui da universidade, a nossa universidade está em festa, os nossos acadêmicos, os nossos estudantes de graduação e pós-graduação estão muito felizes com essa realização. então eu só quero fazer coro às palavras do desembargador Nelton que agradeço também pela parceria, tudo começou com o diálogo nosso e com a acolhida do desembargador Nelton, agradecer a escola e mag, agradecer ao tribunal, agradecer à universidade por essa parceria memorável e me somar no encerramento a homenagem ao querido professor Arruda Alvim professor de todos nós e fechando fazer a minha descrição, eu tenho 45 anos, um cabelo castanho com o início de alguns cabelos brancos, uso óculos preto, tenho pele branca, uma pequena cicatriz ao lado da boca, trajo um terno azul claro, azul relativamente claro, camisa branca e uma gravata cinza e o fundo do meu ambiente é uma parede cinza. com essa audiodescrição me despeço de todos e cumprimento e agradeço finalmente a todos os nossos ouvintes, a toda a nossa audiência em especial a equipe da IMAG que organizou de forma maravilhosa e que merece o nosso reconhecimento e o nosso aplauso por tudo isso. muito obrigado a todos, desejo um excelente evento nesses quatro dias. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Volpe. Então, como se diz, dentro do tempo regulamentar, passo à presidência dos trabalhos, à doutora Terezinha Caserta para presidir o primeiro painel. Eu cumprimento a todos os participantes, todos os congressistas, todos aqueles que nos dão a honra de sua presença e de sua atenção nesta manhã e desejo a todos bom congresso. Desembargadora Terezinha Caserta, a convicção. Muito obrigada, presidente Mairam, que sempre nos prestigia e nos apoia, uma satisfação muito grande tê-lo na abertura do nosso evento e também cumprimento a todos os que tiveram fala nesta abertura, agradeço a todos pela participação, pelo envolvimento, pela entrega e desejo a todos um excelente congresso e não há menor dúvida de que assim será pelos nossos palestrantes, pelos temas que vão ser tratados e então agora vamos dar início efetivamente ao congresso. Hoje nós teremos dois ilustres processualistas de grande renome no nosso país, o professor doutor José Rogério Cruz e Tutti e o professor doutor Eduardo Talamini, o primeiro da Universidade de São Paulo, o segundo da Universidade Federal do Paraná. Nós vamos hoje tratar sobre os precedentes judiciais com o professor Tutti e sobre a sanabilidade de vícios dos recursos com o professor Eduardo Talamini. eu só peço a confirmação porque eu não estou vendo aqui a presença do professor Tutti e se assim for nós podemos iniciar. Está presente. Está? Está sim. Estou aqui. Ah, que ótimo. Perdão, eu não estava vendo. Ah, que ótimo. Que satisfação. Muito obrigada, professor Tutti. Uma honra muito grande tê-lo conosco, professor que é doutor em Direito pela Universidade de Roma e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, professor titular seno do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP, instituição na qual foi diretor de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2018. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, advogado, ex-presidente da associação dos advogados de São Paulo à ASP. Passo então, professor, a palavra, agradecendo mais uma vez a sua brilhante participação. Eu é que agradeço. Imagina se eu ia faltar num evento dessa magnitude, dessa relevância. É sempre uma honra muito grande poder contribuir na medida das minhas possibilidades e voltar a rever tanto a senhora eminente desembargadora federal Terezinha Caserta, quanto o desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o doutor Mairan Maia. É com muita alegria, muita satisfação. E essa satisfação se redobra quando eu vejo aqui, eu posso dizer o meu amigo, o desembargador federal Newton dos Santos, a quem eu agradeço o honroso convite, assim como o meu colega, professor, doutor Luiz Henrique Volpe Camargo, que foi o primeiro a me contatar já há algum tempo. eu de logo, então, aqui é si. E hoje, então, nós estamos juntos para esse evento no lamento de estarmos distantes, porque sempre esse diálogo acadêmico, esse diálogo profissional, em seja um contato, uma troca, vamos dizer, de cordialidade, não é? Isso fica mais distante com a pandemia cuja luz no fim do túnel nós já estamos vendo no mundo e particularmente aqui no Brasil, graças a Deus. Esse tema que me foi sugerido é um tema da minha predileção, eu não escondo e vou evoluindo, porque o homem deve evoluir o seu pensamento e eu, na minha vida acadêmica, sinto-me muito confortável de poder ter essa evolução e contar com colegas, como o meu querido, velho amigo Eduardo Talamini, que hoje coadjuba, vamos dizer, esse primeiro painel, é sempre uma alegria muito grande. Ele é mais jovem do que eu, eu esqueci de me descrever como foi recomendado, mas rapidamente eu tenho 65 anos, sou bastante calvo, pele branca e olhos castanhos, eu tenho 1,78m de altura e 80kg há 30 anos, meu peso que eu tenho preservado e mais nenhum outro traço digno de destaque senão a vontade de poder, eu repito, contribuir em eventos dessa relevância. Eu estava dizendo que o tema é da minha predileção e eu tenho ultimamente, na evolução do meu pensamento, procurado desmistificar o precedente judicial, que tem, de fato, ensejado muita atenção, como se fosse algo novo, os mais jovens, inclusive, que têm uma visão mais presente do direito, sem um aspecto retrospectivo, não é? Imaginam que precedente judicial é algo assim novo na nossa dogmática jurídica. Esse interesse pelo estudo do precedente judicial decorre o destaque que o legislador brasileiro tem dado aos precedentes judiciais como fator de uniformização da jurisprudência e, sobretudo, como instrumento de celeridade processual. Quando nós falamos em precedente judicial, nós estamos falando de um leque de institutos correlatos como o original incidente de resolução de demandas repetitivas que têm despertado atenção, inclusive, da experiência jurídica estrangeira. Os italianos, os portugueses, têm visto com muito interesse o desenrolar da aplicação prática dessa técnica de decidir um número relevante, significativo de ações análogas por uma mesma, por meio de uma única decisão judicial. O Código de Processo Civil, que, então, inaugura, aliás, que completa um lustro de vigência, procurou regrar a aplicação e a incidência dos precedentes judiciais, mas, como foi feito de afogadilho o capítulo que cuida deste importante instituto, perdeu a oportunidade de definir, perdeu a oportunidade, na minha opinião, de definir ou conceituar o que é jurisprudência, o que é precedente e o que é súmula, que tem uma origem comum, como nós sabemos, mas se manifestam de forma diferente na praxe do direito. Esse tema ensejou uma proliferação de teses, de livros, de artigos, eu acho que eu já orientei uma meia dúzia de dissertações e teses e também participei de outras tantas bancas examinadoras, mas eu tenho a dizer que o precedente judicial, a rigor, numa reflexão de uma pessoa que tem um pouco mais, vamos dizer, de experiência comparando com a juventude, com os jovens estudiosos, com os jovens magistrados, eu tenho que realçar que o precedente judicial numa primitiva organização social sempre existiu nas mais diversificadas experiências jurídicas do passado. Ora, o precedente pressupõe uma decisão posterior e nada mais é do que a repetição daquilo que pela tradição encontra sedimentado, consolidado, a mesma coisa na nossa vida. Nós, ao exercermos os nossos hábitos, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós observamos o passado, a tradição oral, como os nossos pais faziam, como nós fomos criados, eu que venho do interior do estado de São Paulo, ainda tenho, vivi lá por 14 anos, ainda tenho alguns hábitos, alguns costumes, sadios, que a tradição exerceu sobre a minha personalidade. tradição e precedente, do ponto de vista filológico, tem significados muito próximos, quer dizer, não tem novidade em seguir o passado no presente e consolidando o futuro, quer dizer, o direito romano clássico, que é a época de esplendor do Império Romano, nós vamos ver que as fontes do digesto mostram exemplar ou exemplum no singular, que eram as decisões ou a decisão respectivamente do Tribunal Imperial, quer dizer, eles julgavam por exemplum na época do Severus, que isso eu estou me referindo no final do século terceiro da época cristã, no auge do direito clássico romano, era muito comum então se verificar o julgamento de acordo com a vontade do príncipes, com a vontade do imperador. Na Inglaterra, que seguiu um outro modelo, cuja experiência seguiu um outro modelo por força de circunstâncias geográficas e consequentemente históricas, o direito romano chegou atrasado depois da recepção na Europa, algumas décadas atrasado, pelas mãos de Vacário, que era um professor de Bolonha, professor de direito civil e que fundou efetivamente em Oxford no século XII uma escola de direito civil, de direito romano, levou as fontes romanas, mas, todavia, como o costume inglês de julgar de acordo ou melhor dizendo, a prática inglesa de julgar de acordo com o costume já estava de certo modo arraigada na consciência do povo e particularmente dos juízes ingleses, o rei Stefano I ordenou o fechamento dessa escola e mais tarde Henrique III proibiu o ensino das leis romanas em território inglês. Então, vejo que a Europa continental seguiu exatamente as regras do direito romano, em grande parte, as regras do direito romano privado, que acabou sendo disseminado muitos anos depois, séculos depois, para as colônias. Nós somos sufragânios, o Brasil é sufragânio, desse modelo por força do direito hispano-lusitano, particularmente da tradição lusitana. Em matéria de direito civil, nós ficamos muito arraigados, meus prezados, às ordenações do reino, quer dizer, um condicionamento histórico muito grande e, portanto, não há novidade de que também o Brasil tem uma vocação, o direito brasileiro tem uma vocação para julgar ou para que se observe os precedentes judiciais. Isso porque, também ainda do ponto de vista histórico, na evolução do direito medieval espanhol, nós vamos verificar que os tribunais julgavam, e isso que eu estou dizendo está nas partidas, na sete partida, na lei das sete partidas do século XIII, os tribunais julgavam de acordo com as façanhas. Façanha é um acontecimento, é algo que já foi feito e que passa pela tradição oral de um ano para o outro, de uma década para outra década e de um século para outro século. Exatamente o que mais tarde no direito português eram os assentos da casa de suplicação. Quando o rei integrava a mesa grande, a desembargadora Terezinha Caserta, que era o tribunal, a mesa grande era o tribunal pleno com os dez desembargadores da casa de suplicação, quando o rei ia lá ou para desempatar ou era uma questão de direito público importante, lavrava-se um assento, um assento que era uma súmula do julgamento. E aí, todos os magistrados do reino eram obrigados a seguir, seguir aquela orientação. Ora, os assentos vigoraram no Brasil, na casa de suplicação do Maranhão, na casa de suplicação da Bahia e depois na casa de suplicação do Rio de Janeiro. A vocação nossa é tão grande que quando o Rui Barbosa idealizou a fundação já na República da Justiça Federal e a instituição do Supremo Tribunal Federal, que passou ser o Supremo Tribunal de Justiça, então, fundado na independência, depois, no início da República, o Supremo Tribunal Federal, então, nesse modelo federativo nosso, idealizado por Rui Barbosa, o decreto que criou, vejam vocês, o decreto que criou a Justiça Federal daquela época e o Supremo Tribunal Federal, instituiu, eu não me lembro, no artigo 183, salvo engano, que se porventura o nosso Supremo Tribunal Federal fosse julgar um caso que não tivesse leis, que houvesse uma lacuna no direito e também na jurisprudência, deveria aplicar os precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, porque os ideais democráticos naquela época eram os mesmos dos Estados Unidos e do Brasil. Isso é o Rui Barbosa que escreveu. Imagina, nunca aconteceu o que eu saiba, mas imagina o Supremo nosso aplicando um precedente da Suprema Corte Norte-Americana. Mais tarde, em 1923, são criados os prejulgados, os prejulgados restritos num primeiro momento à Corte de Apelação do Distrito Federal. E lembro também, nessa evolução do precedente em território brasileiro, do papel de destaque do saudoso ministro Vitor Nunes Leal, que seguiu uma verdadeira cruzada para instituir a súmula na década de 60. É das mãos dele, então, certamente inspirado no modelo dos prejulgados, é que o Supremo Tribunal cria a súmula. Isso aí ele não viu, a rigor, porque ele foi cassado em 1969, mas é fruto da inteligência do ministro Vitor Nunes Leal a criação da súmula no Brasil. Então, eu repito, a vocação do direito brasileiro é muito arraigada à observância do precedente judicial. por isso é que nós não precisamos recorrer à experiência do Common Law. Eu vejo hoje meus prezados, os jovens por influência da doutrina, por influência de muitos dos nossos colegas, citar dogmas da experiência do Common Law como distinguished ou overruled. Imagina, eu na faculdade, na faculdade, me lembro do saudoso professor Washington de Barros Monteiro dando aula de direito civil para mim, para a nossa turma, e ele mostrava como era a evolução do concubinato naquela época fazendo o cotejo entre as decisões pretéritas e as decisões mais progressistas. A demonstrar que o cotejo que os jovens falam hoje, porque vem essa influência que é artificial do Common Law falando distinguished, é o velho cotejo que se fazia no passado e que os magistrados fazem hoje, cotejar uma decisão anterior com um caso pendente de julgamento. A mesma coisa também no tocante ao termo overruled. quantas vezes nós não vimos magistrados, eu sou advogado, mas os magistrados podem dizer com muito maior experiência de que quando o precedente cai pela obsolescência, se torna antiquado, não se aplica mais à dinâmica social, o juiz simplesmente o afasta da aplicação. Isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, sobretudo, se chama overruled, que é o superamento pela obsolescência da decisão judicial. Então, não tem novidade nenhuma o sistema do comum law. A nossa experiência atual bem demonstra que a valorização do precedente judicial decorre do significativo ativismo dos tribunais superiores, em particular do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que passam a ter uma transparência bem maior por razões da própria evolução social, sobretudo, após a vigência da Constituição Federal de 1988. Foi não crescendo essa transparência que chega ao ponto, e eu tomo a liberdade de criticar, de se proferir votos enormes, votos de 100 páginas, sem que haja aí, e aqui é uma crítica que eu faço, respeitosa, em particular ao Supremo Tribunal Federal, que não há uma raça decidente nesses grandes casos de repercussão, porque cada ministro, embora votando de uma forma convergente, acaba trazendo fundamentos diferentes, e nesse particular não é possível sabermos por exemplo, qual é o fundamento jurídico daquele famoso acordo de mil páginas proferido no caso dos anencefálicos, aquela questão importantíssima que o ministro Barroso fez uma das mais brilhantes sustentações orais como advogado, mas lamentavelmente não há uma na fundamentação, não há como nós extrairmos uma única raça decidente que seria ideal para aplicação em casos futuros. Mas são as circunstâncias que nesse momento o Brasil passa no sentido de que esse é o modelo atual nosso, criticável, não é esse o nosso modelo. acho também que como profissional do direito há 42 anos e vendo todas as vicissitudes pelas quais a justiça brasileira passou, eu sou veementemente contra esse grau de transparência e de publicidade que a televisão, você liga a televisão à tarde, tem lá o julgamento ao vivo, coram, pópulo, com todas as cores. Ora, isso é importante, mas não há necessidade de ser tão invasiva dessa forma a publicidade, porque em muitos outros países, é claro que cada país tem o seu modelo, já estou caminhando para finalizar e é uma pena nesses eventos o limite compreensível de tempo, porque esse tema mereceria, a meu ver, uma exposição maior, porque tem múltiplas arestas, múltiplas nuances que seriam interessantes de debater num ambiente, de expor e debater num ambiente como esse. Mas eu quero dizer que em muitos outros países, apenas como comparação jurídica que serve para iluminar o raciocínio de todos nós, e há muitos países que não há essa intromissão na Suprema Corte norte-americana, o primeiro julgamento que se realizou por força da pandemia com difusão por rádio e não por imagem foi no dia 16 de abril passado, eu até fiz um comentário sobre esse artigo, e seja pela extensão do julgado, o Zé Huber dos Reis, fazendo um parênteses aqui para concluir, que foi o maior processualista português, foi presidente do Supremo Tribunal Português, o Zé Huber dos Reis, numa passagem dos comentários ao Código de Processo Civil, ele escreve, até comentando uma norma que persiste até hoje no Código de Processo Civil português, que é vedado, é defeso ao juiz citar doutrina na sentença, porque, escreve o Zé Huber dos Reis, a sentença tem que ser uma peça sóbria, se porventura o juiz quiser se afastar para formar a sua convicção de um precedente judicial, ele tem um ônus da fundamentação, ele tem um ônus da argumentação, ele tem que dizer por que aquele precedente não se aplica, daí por que, para concluir, essa questão de eficácia vinculante e eficácia persuasiva, hoje, da forma que eu penso, não tem interesse algum, porque, num sistema em que há uma organização judiciária, o juiz inferior, ao meu ver, tem, é uma palavra difícil, não é uma obrigação, um ônus, mas ele tem que ter consciência, ressalvado o pensamento pessoal dele, de julgar de acordo com o tribunal superior, porque os jurisdicionados, mais do que a consciência pessoal do juiz, têm o direito de ver um julgamento ser igual ao outro, o princípio não é só da segurança jurídica, os princípios que devem ser preservados, não são só da segurança jurídica e da previsibilidade, mas da igualdade, por que que o meu caso é julgado de uma forma diferente, o caso análogo é julgado só porque aquele juiz não quer seguir um precedente judicial, então ele tem um ônus da argumentação, então eu entendo que o precedente das cortes superiores, o precedente vertical, tem uma eficácia relevantíssima para o juiz de primeiro grau segui-lo. Com essas palavras, eu quero reiterar o meu agradecimento pelo honroso convite, deixando aqui o meu abraço a todos os senhores. Muito obrigada, professor Tutti, pela sua brilhante exposição, nos traz um importante discurso histórico e também a sua percociente reflexão sobre a temática. Muito obrigada mesmo. Eu ainda observo ao nosso público que pelo chat podem enviar perguntas, dúvidas, observações, enfim, as perguntas, se houver tempo, ao final, serão endereçadas aos palestrantes para responderem. Então, vamos agora ouvir o professor Eduardo Talamini, a Karen também, agradeço muitíssimo pela sua contribuição no nosso evento, vai falar sobre a sanabilidade de vícios dos recursos, o professor que é livre docente, doutor e mestre em direito processual pela Faculdade de Direito da USP, professor associado de direito processual civil da Universidade Federal do Paraná, coordenador da especialização em direito processual civil do Instituto de Direito Bacelar de Curitiba, advogado, vice-presidente da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Paraná, autor do curso avançado de processo civil e diversos outros livros e artigos publicados em coletâneas e periódicos nacionais e estrangeiros, a palavra é sua, professor Eduardo Talamini. Senhoras e senhores, bom dia, eu tenho cabelo castanho muito escuro, quase preto, cada vez mais grisalho, vejo que ele vai ficando prateado dos lados, pele branca, agora um pouco queimada de sol, barba por fazer, hábito que tenho, que mantenho, tenho uma barba sempre por fazer, que também está cada vez mais grisalho, se cresce muito e fica branquinha, estou de camisa azul, gravata preta e um paletó azul bem clarinho atrás de mim, um estante de livros, acho que é basicamente essa a minha descrição. Eu agradeço muito esse convite, do professor Luiz Henrique Volpo Camargo e do desembargador Nelton dos Santos, meus cumprimentos à presidente de nossa mesa, é uma satisfação estar aqui com ela, desembargadora Terezinha Caserta, minha cordial saudação ao excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Federal, meu caríssimo desembargador Mayran Gonçalves Maia Júnior e meu especial cumprimento ao também dileto colega, professor José Rogério Cruz Instituto, amigo de longuíssima data. Ah, me faltou dizer idade, né, já que o professor José Rogério deu a idade dele, também devo dar a mim, eu tenho 51 anos, né, então, já conheço o professor José Rogério há mais tempo do que a metade da minha vida, há mais tempo na vida, até sendo amigo do professor José Rogério do que não o conhecendo, como também do desembargador presidente Mayran, eu conheci novinho na faculdade ainda, quando ele era mestrando na PUC e colega de advogados mais velhos do meu escritório, um pouco mais velhos que eu, que também eram mestrandos na PUC e assim o tempo voou para todos nós. O meu tema aqui é mais técnico que o do professor José Rogério, embora também vinculado com nobres questões, vinculado a nobres questões principiológicas, eu vou tratar da saneabilidade dos vícios nos recursos, o que envolve o dever de prevenção por parte do juiz no âmbito recursal. Esse dever, por sua vez, insere-se no contexto dos deveres de cooperação. O artigo 6º do Código diz que o juiz e as partes têm deveres de cooperação. Existem deveres para as partes, mas me interessa aqui falar rapidamente dos deveres do juiz. Ele tem um dever de diálogo ou de debate contraditório consistente em toda vez que suscita uma questão de ofício até então desconhecida das partes e não debatida pelas partes, submeter a questão ao debate com elas. Ele tem um dever de esclarecimento, de esclarecer-se. Quando uma manifestação da parte não é de todo clara, em vez de ele se apoiar nessa obscuridade para simplesmente rejeitar, sempre que possível ele deve exigir da parte ou dar à parte a chance do esclarecimento. É como que o inverso dos embargos de declaração, é quando o juiz embarga a parte de declaração. Tem o dever de auxílio, que é um nome inadequado, chamaria de dever de adequação objetiva, ou seja, é aquela formatação concreta de certas faculdades no processo, certos prazos, etc e tal. Então, é a possibilidade que ele tem de ampliar prazos, é a possibilidade que ele tem de inverter fundamentadamente o ônus da prova e assim por diante. Isso eu chamaria de dever de adequação objetiva. e tem o dever de prevenção, é desse que vamos falar aqui. Trata-se do dever de advertir as partes sobre eventuais defeitos em suas manifestações, dando-lhes, sempre que possível, a chance de corrigir esses vícios. No âmbito recursal, esse dever está também consagrado em termos gerais no artigo 932, parágrafo único do código. A regra lá diz o seguinte, antes de considerar inadmissível o recurso, o juiz concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado, vício ou complementada a documentação exigível. Então, essa regra se insere nesse contexto de cooperação e eu poderia, é muito razoável, cotejá-la, compará-la com a regra do 317 do código que tem em conta o próprio mérito da causa como um todo. Também prevendo isso, que antes de dar uma sentença sem resolução de mérito, o juiz tem que também sempre dar uma chance para a correção. Então, o 317 está para a demanda como um todo, assim como o 932, parágrafo único, está para o recurso. Tanto em um caso como em outro, no entanto, não são regras absolutas que vão poder ser aplicadas sempre. Há limites para o emprego dessa possibilidade de saneamento para o exercício, enfim, desse dever de prevenção recursal. Então, eu me proponho examinar a questão, ainda que muito rapidamente, com uma ressalva que em alguns momentos aqui farei verdadeiras provocações e emitirei opiniões que, embora já publicadas por mim, ainda podem ser talvez provisórias. Elas estão postas para o debate. Eu vou fazer esse exame tratando muito rapidamente de cada um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Então, eu vou tratar de recorribilidade, no sentido de cabimento de recurso, adequação, legitimidade para recorrer, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, tempestividade, regularidade formal e preparo. Não se preocupem, eu vou passar muito rapidamente por cada um desses pressupostos. Então, isso vai fluir rapidamente. Quanto ao cabimento recursal, quanto a caber ou não por simplesmente recurso, ser ou não recorrível uma determinada decisão, isso é insuperável. Se não cabe recurso, não cabe recurso. Aqui não vai haver espaço para um saneamento, para um exercício do dever de prevenção recursal. Agora, se o problema for de inadequação do recurso interposto, ou seja, cabia recurso, mas não aquele, há espaço para aplicação da regra do 932, parágrafo único. E notem, senhores e senhoras, que eu nem estou me referindo propriamente aqui à aplicação da fungibilidade recursal. A fungibilidade recursal tramita em paralelo a isso. A fungibilidade recursal pura e simplesmente autoriza, ou por expressa previsão legal, como lá no caso do especial e do extraordinário, ou do agravo interno versus embargos, embargos de declaração versus agravo interno, lá há uma pura e simples autorização de automático aproveitamento de um recurso no lugar do outro. Aqui não se trata disso, aqui nós temos, ou então no caso lá de dúvida objetiva, em que o juiz, diante da constatada existência de uma séria dúvida sobre qual o recurso cabível, adequado, para aquele caso, o juiz aceita um no lugar do outro, etc e tal. aqui as coisas se passam de modo diverso, aqui não estamos falando de dúvida objetiva, nem estamos nos referindo aos casos em que expressa autorização legal, estou dizendo que mesmo assim, mesmo sendo o erro grosseiro do recorrente, dá para aplicar a prevenção recursal permitindo que ele corrija o recurso para o correto. Claro que daí, nesse caso, se o problema não é de dúvida objetiva e não é de aplicação pura e simplesmente da fungibilidade, vai ter relevância à questão da tempestividade, coisa que não teria na hipótese da dúvida objetiva, então vai dar para corrigir se ainda estiver no prazo do recurso correto. Hoje, isso fica facilitado por circunstância de que é uma razoável uniformidade nos prazos dos recursos. Bom, legitimidade recursal, não há como alguém que não é legitimado tornar-se legitimado, essa hipótese não se põe, então, sobre esse aspecto alguém diria é impossível aplicar a prevenção recursal nesse ponto, sanar o defeito do recurso. Mas aqui eu faço uma provocação, eu sugiro, eu questiono o seguinte, fulano que não tinha legitimidade recursal interpôs recursos e aquele recurso manifestamente é inadmissível por falta de legitimidade recursal. Pode o relator ou deve o relator abrir oportunidade ao verdadeiro legitimado para que ele, querendo, no prazo do 932 parágrafo único, ratifique o recurso interposto pelo não legitimado? E minha resposta é de que sim, de que isso seria possível. E aqui eu vou me socorrer lá das regras estudadas pelo desembargador Mairano no Código Civil, eu me refiro ao 662 parágrafo único do Código Civil que permite sempre a alguém que ratifique um ato praticado por outro sem mandato no seu interesse, no seu nome. Então, eu faria uma aplicação dessa regra para admitir essa possibilidade. Concordo que ela é polêmica, concordo que ela é inusitada, mas eu fico aqui minha sugestão. Não vejo como suprir a falta de interesse recursal. Para isso acontecer, seria necessário alterar, muitas vezes, o objeto do recurso ou a fundamentação do recurso, em alguns casos de falta de interesse por inadequação, mas aí eu estaria mudando o recurso interposto. E esse me parece ser o limite fundamental na aplicação dessa regra. Ela não pode permitir a interposição de um recurso que até então não foi propriamente interposto. Se você mudar a essência do recurso delineada pela sua fundamentação e pelo seu pedido, esse é outro recurso. Então, aqui não se aplicaria, me parece, a prevenção recursal. Quanto aos fatos extintivos do direito de recorrer, não há como apagá-los. Se eles já aconteceram, eles eliminaram a faculdade recursal. Então, se houve renúncia, se houve aqui essência com a decisão ou se houve preclusão consumativa, já foi interposto antes um recurso contra a decisão, não há como suprimir do mundo jurídico e fático nada disso. Isso não é corrigível. Já os fatos impeditivos do direito de recorrer comportam uma superação, porque normalmente essa sanção, impedimento da faculdade de recursal, é aplicada em consequência do descumprimento de outra, que era o recolhimento de uma multa por conduta abusiva, por exemplo, a multa do 1021, parágrafo 4º. Quando assim for, esse é um defeito corrigível. o relator daria a oportunidade para o recolhimento da multa e assim cessaria o fato impeditivo. Posso dizer a mesma coisa a respeito da proibição de falar nos autos, prevista no 77, parágrafo 7º, que é uma hipótese lá que será superada, a proibição será deixada de lado, será eliminada, se a parte purgar o atentado, ou seja, se a parte fizer aquela indevida alteração no estado de fato do bem litigioso. Então, daria para aplicar aqui o 932, parágrafo único, nesses casos, permitindo a parte a purgação do atentado e assim tornando, eliminando aquele impedimento da faculdade de recorrer. Intempestividade em si não é corrigível. Se o recurso está fora do prazo, está fora do prazo. Não há o que ser feito. Problema outro concerne a falta de comprovação de feriado local ou coisa que o valha. Sobre isso, eu falo em seguida, ao falar do pressuposto das exigências, do pressuposto atinente à regularidade formal. Porque, afinal, comprovar feriado local não é propriamente cumprir o pressuposto da tempestividade. O pressuposto da tempestividade cumprido na medida em que o recurso esteja no prazo. O ônus de apresentar a prova de feriado local concerne a regularidade formal do recurso. E eu já falo dessa hipótese. Antes falemos de outras que talvez sejam mais simples e diretas de serem examinadas. Falta de razões recursais é um dos aspectos atinentes à regularidade formal do recurso. Se as razões recursais pura e simplesmente não foram apresentadas, não me parece que se possa dar chance para a parte apresentá-las depois. Por quê? Porque as razões recursais trazem o fundamento recursal, trazem a essência do recurso. Eu estaria violando aquela diretriz de não permitir que, a pretexto de se fazer uma correção do vício, eu não posso permitir, enfim, uma verdadeira interposição de um recurso que até ali não foi interposto. Então, não dá para suprir a absoluta falta de razões recursais. Razões recursais com alguma obscuridade ou algum outro defeito, mas estão ali presentes. Isso já é algo que pode, sim, ser objeto da prevenção recursal. falta de apresentação de peças em agravo quando o processo não tramitar na forma eletrônica, defeito que me parece suprível com a aplicação dessa regra. Falta de demonstração do pressuposto da repercussão geral. Deveria ser submetido a essa regra. É um pressuposto formal de admissibilidade do recurso, meramente formal, seja o órgão a qual com competência primeira de admissibilidade seja o próprio Supremo Tribunal deveria dar essa oportunidade. Eu digo deveria porque eu vou tratar no finalzinho muito rapidamente da postura que os tribunais superiores têm assumido. E aqui eu chego à questão da falta de comprovação do feriado local. Na medida em que há um pressuposto meramente formal e a simples apresentação do documento que confirma haver um feriado local não altera a essência do recurso, seu pedido e sua causa de pedir me parece que esse é um defeito suprível. Deveria ser um defeito suprível e é. Com a dívida venda é um defeito suprível. Eu já volto ao tema nos tribunais superiores. A falta de preparo é objeto de regras próprias. Então, ela tem um sistema de saneamento todo próprio. O 1.007, parágrafos 2º, 4º e 5º prevê isso. Lá está dito o seguinte, se o preparo for incompleto, dá-se chance para em cinco dias completar. Se simplesmente não houve comprovação do preparo, ainda que ele já tenha acontecido, mas se ele não foi comprovado com a interposição recursal, dá-se uma chance para a parte recolher também em prazo de cinco dias, mas agora então em dobro. E daí o parágrafo 5º diz que dada essa chance para recolhimento em dobro, qualquer falha, qualquer incompleteza ou coisa que o valha não tolerará mais uma nova chance de correção. Então, aqui nós temos regras especial que prevalece sobre a geral. Por fim, e isso estaria também relacionado com regularidade formal, há questões atinentes à representação, possíveis defeitos de representação, falta de procuração do advogado, ausência de algum documento constitutivo da pessoa jurídica, embora isso não seja comum de se exigir logo na interposição recursal, mas às vezes o recurso é o primeiro momento em que a pessoa jurídica entra no processo, etc e tal, esses também são defeitos corrigíveis, até porque há regulamento expresso para isso, artigo 76, parágrafo 2º do Código. Agora, feita essa rapidíssima, quase uma metralhadora de aferição dos casos em que haveria alguma chance de correção, algumas últimas ponderações, eu gasto meus últimos seis minutos com algumas últimas ponderações. A primeira, mesmo em relação a defeitos que não sejam sanáveis, supríveis, pode eventualmente impor-se ao juiz uma outra faceta do dever de cooperação, que é o dever de esclarecimento. O juiz pode ter uma verdadeira dúvida quanto à inadmissibilidade, pode haver ali uma verdadeira dificuldade para compreender o que está acontecendo e nesse caso, antes de simplesmente inadmitir o recurso, sim, ele deve dar a chance ao recorrente de que se esclareça, de que deixe mais claro o que houve ali naquele caso. Por exemplo, tem uma dúvida quanto à presença do interesse recursal. Não é suprível a falta do interesse recursal, como eu disse antes, mas ele pode debater com o recorrente e deve sempre que essa dúvida for séria. A outra ponderação que eu faria é de que, embora o 932, parágrafo único, aluda a relator, essa regra expressa um princípio geral da cooperação e ela também se aplica ao juiz de primeiro grau, quando é ele mesmo o órgão único de exame da admissibilidade do recurso ou o primeiro órgão a examinar a admissibilidade do recurso. Embargos declaratórios interpostos perante o juiz de primeiro grau, ele aplicará nos limites do cabível ou 932, parágrafo único, ou então diretamente o artigo 6º, que é principiológico. Aqueles embargos infringentes da área de execuções fiscais que tinham lá, que se destinavam à impugnação de uma sentença, raríssimos hoje, também seriam aqui submetidos a essa regra e assim por diante. Quanto à admissibilidade feita pelo presidente ou vice do tribunal local, também ela se submete a esse tipo de previsão, se não pela aplicação extensiva e analógica das regras que aludem a relator pela direta incidência do artigo 6º. Por último, eu deixei mesmo para o final uma rápida observação a respeito dos tribunais superiores. A regra do 9.3.2, parágrafo único, não é exclusiva dos tribunais locais. Ela se aplica a todo o judiciário brasileiro, a todo o processo civil brasileiro, a todos os recursos, inclusive ao recurso especial e extraordinário com a devida vênia. Ah, é verdade, o 1029, parágrafo 3º, com o seguinte teor, o Supremo, o STJ, poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção desde que não o repute grave. Artigo 1029, parágrafo 3º. Essa regra com a devida vênia não é mais do que reiteração daquela do 9.3.2, parágrafo único. A gravidade ou não gravidade não está no âmbito discricionário do relator. Ela há de ser pautada, parece-me, pelas balizas de possibilidade ou não de correção do defeito, balizas essas que eu tentei apresentar há pouco. Portanto, e rigorosamente, também os tribunais superiores deveriam submeter-se ao dever de prevenção recursal. No entanto, não tem sido esse, com a devida vênia, o encaminhamento adotado até aqui. É o episódio muito conhecido do feriado local. O STJ, Supremo também, mas quem tem tido as decisões mais marcantes é o STJ, ele reputou, com razão, corretamente, que no ordenamento atual é ônus da parte comprovar o feriado local. No entanto, ele chegou à conclusão de que esse defeito em princípio não seria suprível, não se aplicaria a sanabilidade do defeito. E daí o que aconteceu foi o seguinte, no âmbito da... E isso acontece em dois feriados, basicamente, no Brasil, que são problemáticos. Carnaval, essa segunda-feira de Carnaval, e o Corpus Christi, que são feriados locais, embora todos esqueçam disso, porque no Brasil inteiro é feriado nessas datas. Talvez não tenha sido agora, em alguma outra cidade, por conta da pandemia. Muito bem, o que disse o STJ? Quanto ao Carnaval, ao afirmar a necessidade de comprovação do feriado local, ele procedeu a uma modulação, tratando apenas do Carnaval, e reconheceu, então, que recursos interpostos até a publicação daquele acórdão que ele estava dando ali, seriam submetidos à possibilidade de correção do defeito, para não haver surpresa para as partes. Mas isso em relação ao Carnaval. Em relação ao Corpus Christi, não houve idêntica modulação. Isso está nos recursos especiais. 1.813.684, que tratou de Carnaval, e 1.481.810, que tratou de Corpus Christi. No de Corpus Christi, por maioria, reputou-se que não seria possível a correção, nem mesmo até aquela data da publicação do acordo que tratava lá do Carnaval. E por uma razão muito com a devida vênia, muito formalista. O argumento foi de que teria havido uma preclusão para o STJ modular os efeitos desse seu entendimento. prevaleceu o voto da ministra Andriga no sentido de que isso tinha que ter sido expressamente previsto no acordo do 1.813.684, e como não foi, agora nada mais poderia ser feito. Com a devida vênia, não me parece que essa seria a solução mais adequada, mas é o que temos, então todos precisamos atentar muito para esse risco, para essa dificuldade. Seriam essas, em linhas gerais, as minhas primeiras observações sobre o tema. Eu me penitencio pela velocidade com que tratei de cada um desses aspectos, mas eu queria mesmo tentar fazer a abordagem de todos os pressupostos. Muito obrigado pela paciência e atenção dos senhores. Muito obrigada, professor Talamini, parabéns pela brilhante exposição, tantas informações, a gente sabe que o tempo é muito curto, mas foram bastante valiosas. Muito obrigada. Nós temos já algumas perguntas do nosso público e eu vou passar a endereçá-las. Então, primeiramente, para o professor Tuti, se me permite, já farei as duas que temos no chat, e aí o professor as responde em conjunto e depois eu passo as perguntas que foram também endereçadas ao professor Talamini. Professor Tuti, o César Antunes da Costa pergunta se há regras precisas sobre a técnica de superação no CPP. Se o juiz hieraricamente inferior pode não aplicar um precedente vinculante de um tribunal superior. E o Kaique Rodrigues de Almeida pergunta qual a sua opinião sobre os novos mecanismos de resolução de demandas repetitivas. Quais as vantagens e desvantagens face aos outros precedentes vinculantes? Muito obrigado pelas indagações. São bem pertinentes. A primeira delas, o juiz pode tudo. Se o juiz pode não aplicar, claro que pode. O juiz pode poder pode, só que a consequência pode ter até uma consequência, não sei, funcional e tal, mas eu defendi um juiz que tinha sido meu aluno que ele não cumpria a corda. São coisas diferentes, é claro, mas a pessoa tem que ser juiz com J maiúsculo, não pode ser meio juiz, quer dizer, dono do mundo. O juiz pode tudo, mas não pode. O juiz pode muito, mas não pode tudo. Quer dizer, eu vejo na arbitragem, com a minha experiência na arbitragem, tem árbitro que acha que é o Superman, quer dizer, e depois entro com a ação anulatória da sentença arbitral, ah, porque... Quer dizer, tem um artigo muito importante de uma magistrada de primeiro grau da Justiça Estadual, a doutora Andréa Palma, é um olhar da magistratura do juiz sobre o dispositivo das sentenças arbitrais, uma coisa assim. Muitas sentenças arbitrais extrapolam o objeto do processo, quer dizer, há consequências, respondendo objetivamente a pergunta, há consequências técnicas para o juiz que se desvia do precedente vinculante. É essa a questão, a decisão dele não subsistirá. tirar... Tem um... Eu lembro do ministro Paulo Sanseverino numa circunstância que nós estávamos também fazendo parte do mesmo painel e ele afirmou que o número de recursos especiais do Rio Grande do Sul é expressivíssimo, mais do que São Paulo. Por quê? Porque há uma certa resistência em matéria de família do magistrado do Tribunal do Rio Grande do Sul acompanhar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Então, há consequências, quer dizer, respondendo, então, pode, o juiz pode se afastar do precedente vinculante, mas não deve. Quer dizer, ele tem o ônus de justificar que aquele caso não é idêntico e tal, mas se o caso for idêntico, ele tem na atividade funcional dele, eu entendo que eu, se fosse juiz, eu seguiria. E a outra indagação é quais são as vantagens e desvantagens desse Instituto aí do incidente de resolução. Eu sou, eu particularmente, sou contrário a esse Instituto, mas nós não podemos na vida ficar, depois que o Instituto está em vigor, que é um Instituto que está sendo utilizado, nós temos que, quando não adianta você ficar dando murro e põe, ah, eu sou contra, eu sou contra, eu sou contra, porque eu não quero que o meu processo seja decidido, processo no qual eu sou patrono seja decidido sem que eu participe do contraditório, sem que o meu cliente participe. Então, na raiz, eu acho que é inconstitucional esse Instituto, quer dizer, é num outro caso que vão decidir o meu caso. Bom, mas nós temos que na vida, nós não podemos ser mais realistas do que o rei. se esse Instituto tem um preço a pagar para você agilizar a justiça, quer dizer, afinar-se, o tribunal ser afinado ou a distribuição da justiça afinada com o princípio caro da duração razoável do processo, você tem um preço a pagar. Agora, esse preço pode ser maior, pode ser menor. Então, eu vejo com uma certa reticência, um certo ceticismo nesse Instituto. Mas ele tem trazido vantagem, ele não está ainda, vamos dizer, 100%, porque a comunicação no Brasil, são 50 e tantos tribunais, contando os tribunais do trabalho, é muita coisa. Então, precisa haver uma comunicação. O ministro Levanos, quando foi presidente do CNJ, quando era presidente do Supremo e, consequentemente, do CNJ, ele procurou estabelecer, então, um diálogo entre os tribunais para saber o que está sendo decidido, o que está sendo... Veja, o Vitor Nunes Leal, o Vitor Nunes Leal, naquela época, ele se batia pela instituição da Sumlas porque ele queria que os ministros do Supremo conhecessem a jurisprudência do próprio tribunal, do próprio tribunal. Você imagina hoje conhecer a jurisprudência dos tribunais do Brasil e, ainda que seja, por exemplo, no caso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, entre os tribunais federais, quer dizer, intramuros. É complicado. O próprio STJ vira e mexe está tendo lá a divergência jurisprudencial. Eu falava isso no dia que estava aí com a Ilustre Tereza, minha querida colega que está aparecendo aí na imagem. Nós falávamos isso. Agora, essa semana, eu dizia que é muito difícil isso você ter. então, essa uniformidade que todos nós buscamos. Então, você tem um preço a pagar. Para responder, é um instituto que pode ser aperfeiçoado, dando um pouco mais de ventilação no que diz respeito ao contraditório, enfim, a participação, mas aí também não pode ter um contraditório exorbitante com todos os interessados. É complicado. Eu gosto de criticar, mas a solução fica para uma outra oportunidade. Obrigado. Obrigada, professor. Nós temos aqui uma pergunta para o professor Talamini, do... Eu não vejo aqui o nome do... Enfim, pode-se concluir que a sanabilidade de vícios dos recursos é um desdobramento dos princípios da cooperação, primazia, do julgamento de mérito e até da oralidade? Está sem som, professor. Perdoe-me. É, a cooperação, como eu destaquei, certamente tem íntima vinculação. Eu fiz o cotejo com a primazia do julgamento de mérito, apenas ressalvaria que a primazia do julgamento de mérito talvez não seja ela propriamente um princípio, é uma regra que presta atributo a um princípio maior que é o da instrumentalidade das formas. Então, eu diria que cooperação e instrumentalidade das formas conduzem ao dever de saneamento recursal. A oralidade tem um pouquinho mais de dificuldade só porque a oralidade tem lá outras tarefas no processo, que é garantir imediação, concentração, contato direto do juiz com os elementos instrutórios. Então, talvez a oralidade tenha um pouco menos de relação, mas certamente cooperação e instrumentalidade de onde se extrai a primazia do julgamento do mérito, sim. Muito obrigada, professor. Nós temos ainda uns minutinhos e mais algumas perguntas para o professor Tucci, que, se me permitir, eu vou endereçá-las. Professor Tucci, a Márcia Cristina Elias da Costa pergunta se não seria mais adequada a aplicação do sistema de precedentes apenas após o trânsito em julgado do processo. No caso da chamada de desaposentação, por exemplo, o precedente vinculante do STJ foi posteriormente modificado pelo STF, mas o entendimento do STJ pelo efeito vinculante chegou a ser aplicado em diversos julgamentos até sobreviver o entendimento do STF. Eu já faço a pergunta seguinte. Bom, tudo bem. Pode ser? Que assim a gente já responde as duas. Pode, claro. Da Cláudia de Amorim Lupo, muitas vezes a solução dos temas sobrestados pelos tribunais arrastam-se por mês e isso gera congestionamento de processos nas instâncias inferiores. Qual a sua opinião e algo poderia ser feito a respeito? Como é que é? Cortou um pouquinho, desculpa. Ah, sim, pois não. Que a solução dos temas sobrestados pelos tribunais arrastam-se por meses e gera congestionamento nas instâncias inferiores. Qual a sua opinião e se algo poderia ser feito? E tem mais ainda uma pergunta do nosso colega Fabiano Lopes Carraro. Afinal, os árbitros devem se submeter aos precedentes de 20 anos? Essa é banjada, essa está combinada já. Está combinada. Olha, eu vou começar pelo fim das três bem rapidamente. Essa é discutir em ambiente jurídico o sexo dos anjos não leva muito a... não favorece muito o debate, né? Eu faço répto a qualquer arbitralista, é difícil fazer isso, tem que ser corajoso. E particularmente ao professor Carmona, meu velho e querido colega de departamento, para ele me mostrar uma sentença arbitral em que o árbitro deliberadamente se afastou de um precedente. Quer dizer, para que nós vamos ficar discutindo horas e horas escrever, eu perdi tempo escrevendo artigos sobre isso, se não tem sentença arbitral em que... Porque o árbitro não é louco, eu escrevi um artigo, os árbitros não são deslocados. Quer dizer, o árbitro normalmente, ele pode errar, mas ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele não vai dizer, olha, o Tribunal Regional da... 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 ele não está cumprindo a função. A... 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 arbitragem de direito implica observância às fontes do direito. Ponto. A segunda pergunta quanto a... a... ao sobrestamento, que o sobrestamento demora... Bom, não é isso que eu estou dizendo, sempre tem um preço a pagar. Eu prefiro sobrestar o processo e ter uma decisão é... é... uma decisão igual do que você não pagar nenhum tributo à uniformização, correr com o processo e ter uma decisão julgada, quer dizer, ser mais sério e ter uma decisão julgada diferente. Faz parte, lamentavelmente, fica sobrestado mesmo. E... porque é assim que o Instituto é desenhado, senão ele não tem razão de ser. E um outro caso do trânsito em julgado, quem responde muito melhor do que eu é a professora Tereza Arruda Alvim. Ninguém mandou ela entrar antes da OCA. É sempre uma satisfação porque ela falou exatamente sobre isso na... na... na semana passada, no evento importante, que é a questão da modulação. Os temas... um dos temas mais difíceis é a... tem pergunta que o expositor torce para não ser feita, tá? A gente na vida é... é assim, quer dizer... e como juiz eu imagino também que você fique torcendo para não vir um determinado caso. A questão da retroatividade do precedente judicial é insolúvel, a não ser pela modulação, porque é o... é a salvação, estava de salvação. Isso na Alemanha, na Suprema Corte alemã, eles discutiram, e está no livro do... conceito do Hart, no livro do Hart, ele diz que foi um problemão na Inglaterra, na Alemanha, desculpa, a Suprema Corte alemã discutindo a questão da retroatividade, e não se chega a um consenso, senão pela modulação, quer dizer, não tem outro... não tem outro jeito, quer dizer, não tem... muitas vezes são situações consolidadas que não tem como... Eu lembro o desembargador Zé Osório do Tribunal de Justiça que honrou o Tribunal de Justiça de São Paulo pelo quinto dos advogados, Zé Osório num caso que eu tive lá no órgão especial do Tribunal de Justiça, ele ficava perplexo, que era um problema de construção, de lei de zoneamento, ele falou, como é que eu vou mandar demolir se naquele empreendimento tem 132 famílias morando? Quer dizer, não dá, não tem, era uma questão de inconstitucionalidade, mas é a mesma questão da modulação, tem que modular, senão vai tratar duas pessoas de forma diferente e a justiça não pode em sã consciência fazer isso. Eram essas minhas respostas. Muito obrigada, professor Stutt e Talamine, foi já um início de manhã riquíssimo, são muitos os comentários e elogios no chat por todos, eu anoto da nossa colega Leila Parva Morrison e também do juiz estadual de Ribeirão Preto, Alex Ricardo do Santos Tavares, parabenizando pelo evento e também pela sua disponibilização gratuita. encerrando exatamente no horário previsto, pelo que também agradeço aos nossos palestrantes, eu vou passando a palavra à nossa querida desembargadora federal, Inês Virginia Prado Soares, minha amiga, dileta e também diretora da EMAG juntamente comigo, ela que conduzirá a este painel que se segue. Doutora Inês? Olá, bom dia a todos e todas, é uma imensa alegria participar dessa manhã inaugural do curso com a discussão que já vem tão rica, eu vou começar cumprimentando meus colegas de mesa, cumprimentando a doutora Terezinha que passou a palavra e que conduziu tão bem e que conseguiu sem ser rigorosa cumprir exatamente o horário. Doutora Terezinha, não sei se eu vou conseguir essa missão aqui com cumprimento também o doutor Mairam que está presente, doutor Nelton, professora Tereza Alvim que eu já tinha escrito no particular dizendo que eu sou fã da professora há muitos anos desde que comecei a fazer mestrado na PUC, doutor Luiz Henrique Volpe que é organizador desse evento juntamente com o doutor Nelton, então é um prazer muito grande conduzir, é uma honra conduzir essa segunda mesa. Eu vou começar fazendo minha autodescrição já que nos eventos da IMAG a gente tem adotado a autodescrição para permitir uma maior inclusão das pessoas que tenham alguma deficiência, então eu sou uma mulher branca, tenho cabelos nos ombros, estão pintados de louro, alourado, estou com óculos com armação azulzinha, estou com batom vermelho, com a blusa vermelha e com a estampa assim um pouco amarela, um pouquinho branca, e a parede que está no fundo é branca, nesse módulo, essa autodescrição e eu cumprimento também, parabenizo as palestras do doutor Rogério Tucci e do doutor Eduardo Talamiri, foi uma manhã muito rica e para continuar eu vou agora apresentar o doutor Nelton dos Santos, que é meu colega e amigo aqui no tribunal, o doutor Nelton vai falar sobre a efetividade e uniformidade das decisões, o doutor Nelton é desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, compôs a diretoria da Escola de Magistrados da IMAG da Terceira Região é ex-juiz de Direito em Mato Grosso do Estado o doutor Nelton com a palavra por 20 minutos. A professora Ruda Alvim brilhou na judicatura, na literatura jurídica, na academia, além de se notabilizar por ser um homem de grande generosidade. Eu me lembro de que ao iniciar meus estudos sobre a sentença o trabalho que me norteou foi um artigo escrito pelo professor Ruda Alvim na revista de processo número 2 que muito me ajudou apenas para citar um trabalho de tantos que ao longo da minha vida profissional me ajudaram. Professora Tereza Alvim vai falar sobre a modulação da jurisprudência e isso vai me facilitar bastante a abordagem do tema mas já eu explico isso. Quero cumprimentar todos os participantes do evento em especial os magistrados os servidores os advogados em especial aos acadêmicos de direito não apenas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul mas também de outras universidades que nos acompanham e faço a pessoa de um acadêmico que tem sido um habitué nos eventos da escola e outros que tem acompanhado que é o acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie o Rafael Ramirez e dizer ao Rafael que foi um evento desse tipo que mudou a minha vida. Em 1988 participei como aluno das Jornadas Ibero-americanas de Direito Processual no Rio de Janeiro e aquele evento transformou a minha vida uma hora eu conto isso melhor para você. Continue nessa toada que certamente a sua jornada será bem exitosa. Renovo ainda os meus cumprimentos ao presidente Mairan Maia professora e desembargadora Terezinha Cazer e o professor Henrique Volpe Camargo. Faço um esclarecimento esse espaço que ora ocupo fora reservado inicialmente ao professor Antônio Carlos Marcato. Infelizmente o professor foi surpreendido pela necessidade de uma viagem ao exterior e por isso recebia incumbência de tratar do tema a ele confiado. Evidentemente não estou aqui como substituto do professor Marcato até porque essa missão seria impossível de cumprir. Mas pelo senso de responsabilidade como coordenador me senti autorizado a discorrer sobre o tema a ele confiado. e em função do que já falou o professor José Rogério Cruz e Tutti ao final de sua palestra sobre a uniformidade dos julgamentos e o direito ou princípio da igualdade e também do que virá na sequência a palestra da professora Tereza Arruda ao Vim e ainda nos dias vindouros e temas que dizem respeito a precedentes e a uniformidade das decisões temos a palestra do professor teremos a palestra do professor Volpe sobre o IRDR a palestra do professor Cássio Scarpinella sobre o IAC eu vou me permitir até pelo tempo resumir a minha participação a uma abordagem sobre o princípio da efetividade das decisões todos sabemos que o princípio da efetividade resulta da constituição federal em especial do princípio da inafastabilidade da jurisdição também sabemos que o CPC de 2015 em diversas passagens prestigia o princípio da efetividade o professor Talamini já mencionou o artigo 6º do CPC quando tratou do dever de cooperação mas o artigo 6º vai além ao dizer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva além disso apenas a título de exemplo acrescento o artigo 139 inciso 6 do CPC que ao tratar da adequação dos prazos e da produção dos meios de prova permite que o juiz assim o faça visando as necessidades do conflito e de modo a conferir maior efetividade a tutela do direito então temos base constitucional temos base infraconstitucional para o princípio da efetividade mas penso que seja importante tentar traduzir um pouco melhor em que consistiria esse princípio e eu elenquei aqui peço licença para mencionar quatro aspectos do princípio da efetividade penso que não é não seja possível se falar em efetividade das decisões sem mencionar de início a tutela específica e a a obtenção do próprio bem da vida que tem direito pelo jurisdicionado a par da tutela específica é preciso mencionar que a tutela há de ser também completa porque é preciso que a satisfação do direito reconhecido seja integral mais do que específica e completa a tutela há de ser prestada em tempo razoável e por isso posso dizer que ela há de ser tempestiva e ainda sem desperdícios de qualquer ordem perdão podendo falar que a tutela há de ser econômica e condensando numa frase eu diria que pelo princípio da efetividade há de se buscar extrair do processo o máximo proveito que ele puder proporcionar feitas essas considerações eu gostaria de mencionar duas figuras perdão novamente desculpem do nosso cotidiano em especial mas não exclusivamente da justiça federal que são o mandado de segurança e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica à vista evidentemente do princípio da efetividade quando falo em mandado de segurança me refiro aqui especificamente a súmula 271 do supremo tribunal federal súmula segundo a qual a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria em que contexto foi concebida essa súmula primeiramente há de se lembrar que ela remonta ao ano de 1963 e na época vigia o CPC de 1939 em cujo artigo 999 se tinha que visejava o princípio da autonomia da vontade as obrigações de fazer e de não fazer ordinariamente quando não adimplidas eram transformadas em prestação pecuniária multas multa ou perdas e danos e isso estava expresso no código o mandado de segurança por sua vez constituía uma exceção a essa regra ele se destinava a emissão de uma ordem ao agente público uma ordem auto executável e passível de cumprimento in natura tínhamos aí uma figura já muito próxima da tutela específica e desse modo as consequências patrimoniais da violação do direito eram postas em um plano secundário e por isso se remetia a discussão em apartado pela via judicial ou administrativa um exemplo clássico disso era o mandado de segurança em que se discutia a nomeação de servidor sem observância da ordem de classificação no concurso o mandado de segurança servia para anular a nomeação ilegal e também para assegurar a nomeação devida mas não para impor as consequências de ordem patrimonial ou financeira do mesmo modo o mandado de segurança destinado a anular um processo administrativo disciplinar por invalidade por ofensa ao princípio da ampla defesa se anulava a sanção imposta muitas vezes se anulava a demissão se reintegrava o servidor mas no mandado de segurança não se discutia a repercussão patrimonial daquela decisão além disso se dizia a acórdãos do supremo naquela época nesse sentido que a apuração de haveres demandava muitas vezes dilação probatória que era incompatível com a celeridade do rito mandamental mas como disse essa súmula é de 1963 e desde então nós tivemos dois novos códigos de processo civil uma constituição nova e uma nova lei de mandado de segurança e o processo civil como um todo evoluiu e aquilo que era uma restrição uma contingência da consagração do princípio da autonomia da vontade e a regra a consagração da regra da conversão das obrigações de fazer e de não fazer em perdas e danos isso restou profundamente alterado o fato é que hoje nos processos em geral nós temos a tutela específica e não apenas no CPC de 2015 já o de 73 alterado assim o determinava além disso a executividade da sentença também já não é uma particularidade do mandado de segurança e de outros ritos especiais não temos mais a execução ex intervalo e adotou-se o modelo sincrético vemos que o processo comum então evoluiu perseguindo conquistas que antes eram particulares do mandado de segurança mas nesse contexto então o que se pode afirmar como uma primeira conclusão é de que o mandado de segurança não pode ser menos efetivo do que o processo comum ele nasceu para ser mais efetivo nasceu para ser um instrumento mais poderoso e hoje se nós mantivermos a aplicação da súmula 271 nós vamos ver que o mandado de segurança seria menos efetivo que um processo comum e não me parece sequer razoável que um mandado de segurança não seja suficiente para conferir ao jurisdicionado o direito dele por inteiro especialmente quando o próprio conteúdo da discussão tem caráter patrimonial como nas discussões de natureza tributária parece-me um despropósito dizer que um tributo é inconstitucional mas que os haveres daí decorrentes devem ser buscados numa ação de rito comum em que não se poderá discutir o mérito outra vez porque a sentença do mandado de segurança faz coisa julgado e apenas se repetirá um trâmite com vistas a formar um título executivo como se ainda estivéssemos ao tempo em que apenas as sentenças condenatórias fossem título executivo judicial realidade que também foi alterada no âmbito do CPC reformado de 73 e no âmbito do CPC de 2015 em que até mesmo as sentenças declaratórias são títulos executivos judiciais no direito penal nós procuramos distinguir consequência de resultado e se nós fizermos um paralelo nós podemos dizer até que no exemplo que eu dei do servidor público nomeado com pretensão a repercussão patrimonial poderia ser até uma consequência mas muito mais próximo muito mais direta é a repercussão patrimonial no mandado de segurança de natureza tributária aqui nós temos propriamente um resultado e pelo menos nessa hipótese creio que o mandado de segurança deveria sim produzir efeitos patrimoniais pretéritos e por isso defendo que seja feita uma revisão da súmula 271 do Supremo Tribunal Federal visto que a realidade normativa jurisprudencial doutrinária a evolução do direito processual já se incompatibiliza com o seu enunciado e por isso vejo a súmula hoje como verdadeiramente ofensiva ao princípio da efetividade já que o mandado de segurança nos dizeres da súmula ou aplicada a súmula não proporcionaria uma tutela completa ao jurisdicionado a segunda observação que faço agora passando a falar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica parte de uma observação do que tem acontecido visto como um incidente há uma verdadeira multiplicidade de instauração de instaurações do incidente mesmo quando sejam as mesmas partes envolvidas em muitos processos um mesmo credor tem diversos devedores e quer alegar a desconsideração da personalidade jurídica em N processos e a prática tem sido muitas vezes em se instaurar um incidente com relação a cada processo e nós temos assim a mesma discussão travada em números feitos e perante juízos diversos inclusive com risco de decisões conflitantes como se resolveria isso à vista do princípio da efetividade talvez e aqui é uma reflexão que sugiro talvez procurando identificar a natureza do IDPJ porque penso que não seja difícil sustentar que o IDPJ tenha na verdade natureza de ação e não de mero incidente eu vejo no IDPJ a dedução de uma causa de pedir a formulação de um pedido vejo a instauração de uma relação jurídica processual própria inclusive com citação como diz o código vejo um procedimento um procedimento um típico processo demora que se nós tivermos como penso que tenhamos uma ação e um processo a instauração de uma só discussão daria origem a uma só decisão que transitaria em julgado materialmente e poderia ser aplicado a pluralidade de processos em que as partes estão envolvidas e claro como consequência disso teríamos que rever a jurisprudência também dominante no sentido de que no IDPJ não há imposição de verbas da sucumbência sendo processo sendo ação penso que seja o caso de se aplicar sim verbas da sucumbência ao vencido no IDPJ professor professora Inês Virgínia professora Tereza professor Volpe todos que nos assistem eram essas em síntese as considerações que eu trouxe ao debate agradeço mais uma vez pela oportunidade e endereço um abraço a todos obrigado parabéns doutor Nelton muito obrigada pela sua fala enriquecedora a gente vai abrir depois para as perguntas e esse debate continua é uma fala rápida de 20 minutos mas repleta de informações e de conhecimento e de elementos que certamente os participantes vão explorar bastante no segundo momento eu vou procurar aqui o meu roteiro mas eu quero dizer que eu vou agora passar a apresentar a professora Tereza Alvim que eu já adiantei que sou fã desde 1998 quando entrei na PUC e professora vou fazer aqui um depoimento pessoal antes de começar foi muito importante a sua presença como estudiosa do tema de processo civil para a minha vida eu fazia mestrado na PUC eu entrei em direito urbanístico depois mudei para direito ambiental então era aquela área de relações sociais mas a gente lia bastante claro tinha que entender processo tinha que entender processo coletivo e ver uma mulher jovem escrevendo a gente só tinha aquela imagem da professorada Peregrini que era super imagem mas aí a gente vê que tem que tinha lá a senhora produzindo e escrevendo e sendo aquela imagem então assim eu acho que tem essa janela que a gente sempre fala das mulheres que estão ali e que abrem espaço para outras mulheres e eu nunca segui a área de processo civil mas sempre tive a senhora como uma referência então eu queria fazer esse depoimento antes de começar vou procurar aqui o meu roteiro eu vou pedir para a senhora fazer a autodescrição também mas antes a professora Tereza Arruda Alvim além de ser a minha inspiração é livre docente doutora e mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo onde é professora titular nos cursos de doutorado mestrado especialização e graduação é advogada é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de direito processual professora está com a palavra bom muito bom dia a todos vocês desembargadora Inês Virginia muito obrigada pelos elogios exagerados mas eu adorei e quero dizer a vocês em primeiro lugar que eu estou com um instrumento de comunicação bastante precário eu estou no iPad então na verdade eu não tenho certeza de quem está realmente na nossa reunião então eu já peço desculpas de antemão por eventualmente não me referir a alguma pessoa que esteja e que esteja fora da minha tela eu quero agradecer o privilégio do convite que gerou essa possibilidade de eu estar aqui trocando uma ideia com vocês a respeito desse tema tão atual tão difícil e tão importante que é a modulação quero agradecer portanto esse convite ao Luiz Henrique Volpe meu ex-aluno hoje um processualista brilhante que já escreveu e já abriu tantas tantas mentes a respeito desse tema precedentes no sentido lato a desembargadora Terezinha Cacerta ao desembargador Nelton dos Santos quero dizer que infelizmente não consegui entrar antes até por problemas técnicos e fazer muito rapidamente a minha a minha descrição eu tenho cabelo cacheado castanho claro com mecha estou no ambiente em que tem os livros atrás sem óculos porque estou de lente de contato uma blusa de renda preta de bola alta e acho que é só isso acho que já dá para ter uma ideia então meu tema é modulação é um tema como disse a vocês extremamente instigante quero agradecer o professor Mairan gente falei tanto agora que eu vi ele na tela porque é meu amigo querido uma pessoa porque eu tenho imenso carinho e admiro demais já soube que você disse palavras muito gentis a respeito do meu pai você sabe que meu pai adorava você e então eu tenho certeza de que aonde quer que ele esteja ele deve ter escutado e deve ter gostado muito também soube pelo Luiz Henrique que ele teria aberto esse evento né infelizmente não deu tempo e no fim a gente diz que é uma pena que ele morreu ainda em plena em plena produção né fazendo planos de atualizar livros foi para o hospital mas levou o seu iPad levou um monte de livros quarto dele no hospital parecia um escritório né a gente tem pena porque justamente ele interrompeu teve sua vida interrompida no momento em que ele estava ainda produzindo muito intelectualmente perfeito mas no fundo essa é a melhor coisa que pode acontecer né para a pessoa né do que ficar na cama preso doente muitos anos né então a gente procura sempre arrumar alguma espécie de consolo né quando vão embora as pessoas próximas e muito queridas voltando para a modulação Maria muito obrigada de novo tá do coração e o tema é instigante porque na verdade ele põe à prova o conservadorismo que predominantemente caracteriza a visão do jurista né o jurista é um ser conservador né não é um arquiteto não é um publicitário é um ser é um ser mais mais quadrado né e para compreender com profundidade esse tema é necessário que se admita que o juiz cria direito e quando a gente fala para os mais conservadores o juiz cria direito né eles dão pulos da cadeira os cabelos arrepiam quando na verdade o que a gente o que a gente quer transmitir com essa afirmação que pode sim soar um pouco chocante é puro simplesmente que a pauta de conduta do jurisdicionado é ela é construída pelo legislativo com a ajuda do judiciário porque o judiciário é que dá a versão final da norma né quando a gente quer chocar a gente diz que o juiz cria direito e cria mesmo mas nessa medida né ele cria direito até mesmo através da interpretação os exemplos são inúmeros né hoje a gente admite união estável entre pessoas do mesmo sexo hoje se admite casamento entre pessoas de sexos iguais no Brasil sem que a lei se tenha modificado né quer dizer essa alteração do direito foi feita por obra dos juízes pelas mãos dos magistrados pelo poder judiciário né mas além disso além desses exemplos mais digamos chocantes né de mudanças que houve no direito sem que tivesse havido alteração de uma vírgula na lei nós temos outros exemplos né conceito de bem de família para fins de empenhorabilidade né e a evolução da jurisprudência no que diz respeito a definição da palavra família para fins de empenhorabilidade foi muito interessante né no começo se entendia por exemplo que um cara que morava sozinho não era família para esse fim né e isso foi mudando ao longo do tempo hoje o conceito é bastante abrangente né se entende que é família para efeitos de empenhorabilidade um grupo de primos que mora sozinho né avó com os netos e etc bem mas como disse o Tucci né eu peguei o finalzinho acho que peguei o finalzinho não da palestra dele mas da da resposta que ele deu algumas das perguntas que foram formuladas para ele a mudança da jurisprudência tem efeitos retroativos de certo modo dizem os alemães tem uma palestra de um alemão que chama Wolfgang Grunsch uma palestra que na verdade foi fruto de uma palestra que ele deu num congresso e ele publicou a palestra 70 páginas é uma é um livrinho magrinho muito interessante e ele diz que no fundo quando se quer mudar o direito e isso se faz pela jurisprudência essa alteração é ironicamente tem mais alcance do que a alteração da lei porque a lei só atinge dali pra frente mas a jurisprudência atinge casos do passado quando a jurisprudência muda as pessoas são avaliadas por uma norma que não havia no momento da conduta praticada no direito alemão eles falam muito de um exemplo de um aumento por interpretação de um aumento não mas de limitação do limite das mila Maireã deve se lembrar talvez disso porque ele é super germanófilo havia lá a lei usava o conceito vago e a jurisprudência interpretava que o limite tolerável pra alguém dirigir era digamos 5 e de repente se começou a entender que o limite era 2 não era 5 então muitas pessoas que tinham dirigido com o limite 5 à luz da nova orientação estariam cometendo um ilícito como não modular numa situação dessa então na verdade o Instituto da Modulação existe pra preservar a confiança do jurisdicionado no sistema nos atos de autoridade do Estado porque a confiança do jurisdicionado é traída quando muda a jurisprudência assim nasceu a ideia da modulação no contexto do controle concentrado embora se saiba que mesmo antes de 1999 o STF já modulava mesmo sem haver previsão legal porque da mesma forma se prestigia com a modulação da ADIM a confiança do jurisdicionado na lei então o jurisdicionado vive a vida inteira de acordo com um determinado texto legal aí vem uma ADIM que como a jurisprudência tem efeito retroativo e diz olha você acha que você estava agindo bem não estava a lei que orientou a sua conduta infelizmente era inconstitucional por isso é que em certos casos satisfeitas determinadas condições de que a doutrina tem que tratar porque a lei não trata então cabe a jurisprudência e a doutrina construir parâmetros razoavelmente objetivos e racionais para mostrar para os tribunais quando que eles têm que modular então assim como a ADIM a jurisprudência tem efeitos ex-nuc e esta ordem tem que ser invertida em determinadas circunstâncias concretas a gente não pode perder de vista no meu entender para saber quando tem que ser feita a modulação a sua finalidade ela tem como instituto tem como objetivo proteger a confiança do jurisdicionado no direito porque as sociedades em que se prestigia a confiança funcionam muito melhor ainda mais se a confiança é nos atos do Estado o Estado não pode frustrar o jurisdicionado não pode desorientar o jurisdicionado praticando condutas contraditórias na verdade a mudança brusca da jurisprudência de um tribunal principalmente do tribunal superior é um venire contra facto próprio ah o tributo incide ah o tributo não incide ah o tributo incide que isso a gente precisa saber se o tributo incide ou não incide até porque se a mudança da jurisprudência em tributário tiver efeitos retroativos e aí eu já avanço a minha posição no sentido de que em tributário tem que modular a gente está destruindo o princípio de direito tributário a lei tributária não pode ter feito retroativo mas a jurisprudência pode né bom fechando parênteses vou voltar a isso já já então a mudança brusca da jurisprudência é uma conduta de má fé objetiva então a modulação existe para defender o jurisdicionado contra os atos do estado de má fé objetiva bom agora o que eu acho muito importante e eu gostaria muito que os tribunais superiores perceberem isso é que a modulação fortalece o sistema de precedentes no seguinte sentido o STF ele tem o STF o STJ ele tem que dizer para o jurisdicionado assim cumpra meu precedente obedeça o meu precedente vinculante porque se eu mudar você será poupado né só a modulação permite aos tribunais que digam isso para para o jurisdicionado os tribunais superiores não podem dizer para o jurisdicionado siga o meu precedente não recolha o tributo o tributo é inconstitucional mas se eu mudar você acaba se ferrando né para usar uma linguagem bem coloquial não ele tem que dizer venha comigo se eu mudar eu te poupo né e já adiantando minha posição também né evidentemente quem tem que modular se for o caso de modular mas quem deve necessariamente se manifestar a respeito da modulação é o tribunal que muda a sua orientação anterior né não é o tribunal que depois vai aplicar o precedente né porque isso seria abrir uma porta para destruir total integralmente o sistema de precedentes agora os tribunais podem mudar podem né mas não em todos os campos do direito na verdade os tribunais mudam e essa é a principal razão que abre as portas para a possibilidade de mudança de alteração dos tribunais principalmente os tribunais cujas decisões tem carga normativa né quer dizer as decisões além de resolver o conflito entre A e B também significam alguma coisa para a sociedade a principal razão que abre essa porta é a necessidade de se adaptar ao direito às mudanças que tem eventualmente havido na sociedade mas não há mudanças na sociedade mudanças de valores mudanças éticas mudanças culturais relevantes em dois anos em cinco anos né não as mudanças da sociedade demoram décadas para ocorrer né basta a gente voltar àquele exemplo que eu dei quanto tempo demorou no Brasil para se admitir casamento entre pessoas do mesmo sexo né quanto tempo demorou nos Estados Unidos né para se entender que o princípio da igualdade deveria significar que todos tem que entrar no mesmo ônibus que todos tem que entrar no mesmo ônibus que aquela interpretação de separate but equal são tratados igualmente mas cada um numa escola cada um numa condução cada um no banco da praça não isso não é igualdade isso demora né bom essa minha observação já serve para de certo modo abrir essa esse tópico da minha exposição que na verdade é o penúltimo que é quais seriam os requisitos as condições as circunstâncias que indicam para um tribunal superior quando deve haver modulação no momento em que ele se afasta de uma orientação firme anterior uma orientação que esteja cristalizada numa súmula sussurro tive que dar uma bronca vocês escutaram né essa cachorrinha que está sendo inoportuna e inadequada era para ser do Luiz Henrique Volpe eu comprei para ele trouxe para minha casa me apaixonei e ela ficou aí ele acabou sendo presenteado com o irmão dela porque ela de fato é adorável depois eu mostro ela para vocês que ela é linda mas está sendo muito inadequada então eu acho que o primeiro o primeiro requisito que deve ser levado em conta para que o tribunal tenha digamos uma uma orientação né no sentido de ele dever ou não modular é o fato de a mudança de o afastamento da orientação anterior que como eu estava dizendo pode ser cristalizado em súmula em precedente vinculante ou mesmo uma jurisprudência firme tranquila pacificada quando essa alteração surpreende o jurisdicionado quando antes por alguma razão pode ser uma dessas razões que eu falei rapidamente para vocês ele podia ter confiança né na orientação do tribunal e isso pode acontecer também quando se tratar de dois tribunais diferentes né basta que o o jurisdicionado tenha podido ter em função de uma circunstância definida essa confiança na orientação do Estado sob forma de poder judiciário um bom exemplo é o que aconteceu aqui no caso do IPI né se entendia que ele não incidia na importação de bens para uso próprio havia até repetitivo do STJ nesse sentido cujo relator foi o ministro Humberto Martins em 2015 né e de repente em 2016 o STF no tema 643 passou a entender de forma diferente dizendo então que a partir daquele momento a partir daquele momento não dizendo que o IPI deveria incidir na importação de bens para uso próprio e o ministro Barroso justamente ponderou isso só pode ter efeito daqui para frente né porque a gente acabou de criar uma situação que na verdade prejudica aquele que não recolheu o IPI porque esse era o entendimento do poder judiciário brasileiro cristalizado nesse precedente de 2015 do STJ né houve muita discussão a respeito de se modular ou não se modular e o ministro Barroso ficou vencido não houve a modulação né bom então esse primeiro critério não foi levado em conta pelo STF no meu entender equivocadamente segundo critério mais ou menos eu já anunciei isso para vocês né acho que o direito pode ser dividido em ramos que são mais flexíveis que são mais adaptáveis que são em que se sente de uma maneira mais nítida essa necessidade de adequação as alterações que existem na sociedade né que são o direito de família a evolução dos direitos fundamentais mas o direito também tem ramos que eu diria que são ambientes mais duros mais inflexíveis em que se dá uma importância realmente mais visível ao princípio da segurança jurídica a necessidade de previsibilidade e etc né nesse nesse setor do direito em que as regras são mais rígidas em que os princípios privilegiam essa necessidade de que a pessoa possa se planejar né pra não é aquela regra de que se fala no direito inglês né que o cão nós não podemos ser tratados como cão e como um cão que só sabe que é proibido roubar o filé de cima da pia depois que o bastão lhes atinge o nariz não a gente precisa saber de antemão que tem o bastão pra gente já não roubar o filé de cima da pia né isso é claro um princípio como esse ele tem uma importância digna de nota em direito tributário em direito penal né e mais importa o acerto da mudança do que a segurança jurídica por exemplo num campo como o direito de família né a segurança jurídica a previsibilidade esses princípios não são tão relevantes né não são tão imperativos no direito de família como são no direito tributário e no direito penal por isso é que quando há uma mudança de alteração que era firme que gerava confiança no jurisdicionado nesses ramos do direito tem que haver modulação né esse é um indício muito veemente que aquele é um caso sim em que o tribunal deve pensar seriamente em modular né então quando se cria um tipo penal como se criou há pouco tempo né se assimilando a homofobia ao racismo é claro que tem que modular porque ninguém pode cometer um crime sem saber que está cometendo ah quando eu cometi não era crime mas agora eu estou sendo julgado vou ser preso que agora é crime vejam o absurdo da falta de modulação né numa decisão como essa né considerar considerar exigível um tributo que não se considerava exigível antes como é o caso do IPI aumento de alíquota e etc terceiro e último critério quando o Estado está envolvido no litígio de alguma maneira se a nova orientação prejudica o particular deve haver modulação né então na verdade é a gente não pode perder em vista que o fisco nunca pode ser protegido nunca pode ser protegido pela modulação porque o fisco é o próprio Estado e a modulação é o instrumento para proteger o particular contra o Estado contra o fisco contra o judiciário nessas circunstâncias em que a sua boa fé a sua confiança é de certo modo traída né porque ele tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada é o que a gente tem sentido ultimamente é que infelizmente os tribunais superiores têm usado têm usado argumentos consequencialistas para afastar a modulação né dizendo que os cofres públicos estão combalidos etc etc os argumentos consequencialistas são muito bem vindos né só que eles não podem ser sozinhos base de uma decisão jurisdicional né porque o judiciário diz o direito e o direito não pode ser dito pura e simplesmente com base em argumentos consequencialistas né outros argumentos jurídicos como esses argumentos de que eu falei para vocês óbvia e evidentemente tem que levar em conta né e os argumentos consequencialistas são um tempero mas não são fundamento não podem ser o fundamento principal das decisões então me encaminhando para o fim né e voltando pegando o gancho aqui de uma observação interessante que fez o professor Tut né respondendo a uma das ótimas questões que foram formuladas a partir de quando uma decisão judicial pode gerar a sua carga normativa né essa é uma pergunta interessante porque na verdade um precedente tem dois auditórios ele tem um auditório menor que são as partes ele está decidindo a questão que foi colocada para sua apreciação trazida pelo autor contra o réu mas ele tem também o tribunal quando profere uma decisão que é precedente um auditório muito maior que a própria sociedade né porque o precedente na verdade é norma daí ser absurdo por exemplo a discussão ah mas a administração fica vinculada não fica vinculada claro que fica todo mundo fica vinculado é uma norma nova integra o sistema é fundamento das decisões judiciais logo os critérios não podem ser os mesmos é claro que a eficácia de uma decisão em relação às partes tem que começar a partir de um termo inicial diferente do termo inicial da eficácia de um precedente enquanto precedente e o código no meu entender agiu andou muito mal em estabelecer esses termos iniciais por exemplo lá no IRDR no 985 o que que diz o código julgado o incidente a tese é aplicada olha que absurdo até porque o 987 diz o seguinte são cabíveis contra a tese recurso especial e recurso extraordinário que tem efeito suspensivo ora se esses recursos tem efeito suspensivo o que significa como dizia o nosso mestre professor Barbosa Moreira que a decisão desde logo é privada da sua eficácia ela já nasce eficaz então os dois dispositivos são obviamente contraditórios o 1040 publicado o acórdão paradigma mas como e se for um acórdão do STJ e se for interposto um recurso extraordinário pode haver mudança foi o que aconteceu justamente com a desaposentação olha a confusão que isso gera na prática e todos esses acórdãos tanto o acórdão que julga um incidente quanto o acórdão que julga um repetitivo mesmo do STF ainda estão sujeitos a embargos de declaração e a gente sabe que muitas vezes a modulação a decisão a respeito da modulação ela só vem justamente nos embargos de declaração então o correto seria considerar dois aspectos para que a decisão enquanto precedente pudesse gerar efeitos primeiro o seu grau de estabilidade é claro que uma decisão provisória não pode gerar efeitos enquanto precedente e segundo grau de publicidade essa é uma discussão muito atual que está existindo no momento no STJ no STF existe uma posição que é do ministro Toffoli que diz que uma vez acontecido o julgamento a decisão já é precedente uma outra posição que é do ministro Fachin que diz não é com a publicação da ata na minha opinião pessoal deveria ser com a publicação do acórdão e com o trânsito em julgado aí sim a decisão tem o status de precedente porque ela é conhecida por toda a sociedade todo mundo conhece todo mundo conhece a corda todo mundo tem condições de saber até qual é a rácio do precedente bom então esse tema ainda é muito discutido no plano da doutrina internamente no STF como eu disse para vocês mas eu acho muito importante a gente ter em mente uma obviedade é um momento em que a decisão atinge as partes não pode ser o mesmo momento em que a decisão atinge a sociedade como precedente atualmente existe muita divisão muita discussão o que é integralmente compreensível porque tudo isso para nós é extremamente novo para todos para quem dá aula para quem estuda o tema para juízes para desembargadores para ministros esse sistema de precedentes trazido pelo código abriu uma porta nova é como a porta quem tem filho pequeno deve lembrar daquele filme do armário da Nárnia entra dentro do armário abre a porta nossa é um universo completamente diferente e a gente ainda está tentando se entender dentro dele o importante é que a gente tente entender a racionalidade do novo sistema para conseguir tirar dele o melhor rendimento possível para que o Brasil seja um país mais confiável inclusive aos olhos dos países estrangeiros muito obrigada pela atenção de vocês acho que consegui ficar bem dentro do tempo e mais uma vez eu agradeço pelo privilégio de ter sido convidada e fazer parte desse time de primeira linha que vocês conseguiram reunir obrigado parabéns professora muito obrigada somos nós que agradecemos e esse evento começa com palestras maravilhosas eu eu vou eu estou esperando algumas perguntas é a gente abre para os alunos também fazerem perguntas eu fico aqui no controle mas eu vou me permitir fazer um comentário no final quando a senhora fala do do artigo 985 e do 987 sobre o IRDR eu fui relatora do IRDR que foi julgado os embargos de declaração a última etapa foi julgado agora pela terceira sessão eu trabalho na sessão de previdenciário exatamente há uns 10 dias atrás o julgamento e agora está aberto para os recursos especiais os recursos especial extraordinário e eu eu tive essa 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 começaram a gente começou assim que se julgou o o recurso eu tive a tendência como já o processo para os processos ações voltam estavam suspensas voltam a tramitar tanto o juiz de primeiro grau como os recursos que tramitavam nas turmas previdenciárias a gente começou a julgar e nos primeiros julgamentos vem aquela questão os advogados começam a embargar e dizer olha eu ainda vou fazer o recurso especial extraordinário então não cabe esse julgamento agora e realmente essa reflexão que a senhora faz é muito importante eu também fiz nos meus processos até julguei alguns e vão ficar suspensos pela vice-presidência deixei para que ficassem suspensos pela vice-presidência mas a semana passada eu dei uma palestra num evento sobre precedentes no STF e eu dizia exatamente que eu acho que o papel no julgamento quando os tribunais julgam um incidente um IRDR é exatamente um papel de cooperação e de realização de uma cognição plena mas os tribunais não podem achar que aquele que aquele julgamento do IRDR dá o ponto final é um precedente o precedente só vai ser formado só vai ser dito pelas forças superiores então esse é o desafio como a senhora falava aqui agora mas no final abre essas portas e são assuntos novos e o código vem e ele estabelece um prazo eu procurei julguei exatamente no prazo de um ano que o código estabelece sendo que esse prazo de um ano é só para o processo subir para ele subir mais rápido é interessante isso e ao mesmo tempo talvez no caso de previdenciário e dos segurados quando a decisão como foi nesse caso é desfavorável aos segurados talvez seja ali algum 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 sinal para que esses segurados que estão que são também às vezes muitas vezes mais carentes de informação e que têm acesso aos advogados a informações que eles não conseguem colher de outra fonte que não seja do próprio advogado que está atuando é talvez esse 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 julgamento dos tribunais nos IRDRs eu acho que também isso funciona muito para o caso da justiça do trabalho e os IRDRs têm sido usados lá também né é é é uma sinalização para que o jurisdicionado pense se vai entrar mesmo com essa ação naquele momento se não seria o caso de esperar o julgamento da corte agora os advogados gostam muito dessa minha fala mas eu acho que o desembargador se a senhora me permite um contraponto eu acho que até o TUT chegou de certo modo a insinuar essa posição no fundo essa é a desvantagem do IRDR né porque em tese pode não haver recurso né e aí vai haver uma 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 regionalização né o entendimento ah essa norma ela tem ela interpretada assim em tal região interpretada assado na outra reunião e o mesmo se diga quanto aos tribunais estaduais né mas na verdade isso acaba acontecendo também com a própria reflexão geral né que não cabendo recurso extraordinário vai haver interpretações regionais da constituição né agora o que a senhora falou pra mim é a chave é a cooperação entre os tribunais né infelizmente ainda existe nos tribunais superiores olha que absurdo na minha opinião é um absurdo um posicionamento no sentido de que não cabe recurso especial extraordinário da tese do IRDR porque é uma tese e só cabe decisão de causa decidida e eles citam uma súmula de 63 dizendo que não cabe porque não porque era aquela questão do incidente de inconscionalidade no recurso ordinário do mandato de segurança então mas essa não é eles citam uma súmula que é baseada em alguns acordos cuja rácio não tem nada a ver com caber recursos sobre tese ou não mas os recursos são barrados por isso quer dizer a eficácia plena de um IRDR como a senhora bem observou ela deve ocorrer realmente no momento em que há confirmação pelo STJ ou pelo STF né e não nesse limbo que acaba gerando uma situação de ofensa dramática ao princípio da isonomia né então tá tem o julgamento um monte de juiz aplica né aí tem o STF que fala não não é assim é assado e aí o precedente é outro quer dizer é o fim isso é é uma conduta de tribunais que não querem cooperar uns com os outros né por um lado né e de tribunais que talvez não tenham entendido com profundidade a racionalidade do sistema proposto né que fundamentalmente tem em vista gerar aplicação plena do princípio da igualdade gerar previsibilidade segurança jurídica e todas essas coisas né é esse é mas ainda eu acho que o STJ começa a aceitar assim os recursos eu acredito que nesse caso específico desse desse RDR que julga uma questão previdenciária não teria sentido ele não aceitar porque os outros tribunais o tribunal da quarta região também no incidente de competência também está tratando dessa questão então precisa realmente de uma segurança jurídica e de uma uniformidade mas aí eu acho que vou esperar se tem mais alguma mas esse mundo do precedente é um mundo é um mundo desafiador e essa a modulação que chega depois para os tribunais é um tema que a senhora colocou parecendo que é fácil porque não tem muito conhecimento coloca de uma forma muito fácil mas cada caso é um desafio imenso e eu acho interessante essa divisão que a senhora faz sobre o direito de família os direitos sociais que levam um tempo maior e a necessidade de é de outro outro tipo de tratamento quando você fala do direito penal do direito tributário e talvez o direito previdenciário entre aí não é porque o INSS é o grande mas é o estado ali envolvido né então mas eu fico pensando que muitas vezes esse argumento dos cofres públicos e da crise que há em financiar né esse sistema previdenciário que é tão é um argumento que é sempre trazido também inclusive nos debates da terceira sessão aqui do tribunal mas prevalece sim eu acho que a sua posição aqui no nosso tribunal deixa eu ver se tem mais alguma pergunta porque a gente tem que a senhora me permite oh pois não fiquem à vontade viu doutor Nelton se quiser falar alguma coisa eu tô aqui procurando as perguntas mas só tem tantos elogios tantos elogios até a sua cachorrinha foi elogiada mas eu vou passar a palavra pro doutor Luiz Henrique ela é praticamente nossa né Luiz Henrique sim sim muito obrigado pela oportunidade desembargadora Inês eu queria cumprimentar a professora Tereza parabenizá-la minha orientadora minha inspiradora desde 2007 quando me tornei seu aluno desde então sou seu admirador uma pessoa que gosta muito do seu jeito de ser da sua forma de expor muito obrigado por participar desse evento e por nos abrilhantar com suas lições sempre atuais e sempre inspiradoras como muitos colegas colocaram aqui no chat professora minha pergunta é a seguinte a senhora bem colocou sobre a preocupação que o tribunal deve ter de não surpreender o jurisdicionado né sempre o cuidado de proporcionar a modulação na perspectiva de assegurar previsibilidade de manter os valores que o código prestigiou em vários de seus dispositivos agora eu gostaria de saber da senhora num cenário em que não há instabilidade não há estabilidade num cenário de divergência jurisprudencial intensa num cenário de dispersão jurisprudencial de loteria mesmo a desafiar a instauração por exemplo de um IRDR como exemplificativamente é o caso que a desembargadora Inês colocou como deve-se comportar no tribunal um cenário como esse um cenário em que ele naquele momento com aquela decisão ele vai pacificar e definir o padrão decisório o precedente qualificado o modelo de decisão a ser seguido daí por diante o tema da modulação também deve entrar em cena nesses casos ou seja qualquer formação de precedente qualificado o tema da modulação deve vir lá ao final para dizer e esclarecer aos juricionados aos juízes aos advogados sobre a partir de quando aquela orientação deve valer muito obrigado pela oportunidade da pergunta eu que agradeço Luiz ótima pergunta na verdade se a gente pensar bem essa é a lógica da súmula 343 né então a súmula 343 exatamente que é uma súmula que no meu entender tem que ser jogada no lixo porque ela não tem juridicidade ela não tem racionalidade jurídica porque ela prestigiu a casa é o seguinte olha se estavam discutindo e você dizia que você tinha razão que você tinha razão que você tinha razão agora que a jurisprudência se pacificou no sentido que você dizia que estava certo sai você não tem direito a recisória como assim eu discuti levei parecer contratei os melhores advogados nossa conseguimos enfim e eu estou fora acabaram decidido contra mim e eu estou fora da possibilidade de adequar é uma outra história a súmula 343 no meu entender ela é por uma série de razões que não me cabe aqui tratar delas porque a gente não tem tempo inconstitucional então o que tem extrema juridicidade uma racionalidade jurídica linda porque ela é toda principiológica é o instituto da modulação no meu entender quando o tribunal consegue cristalizar uma posição num precedente vinculante ou numa súmula quando a jurisprudência anterior é desuniforme quando existem precedentes para todos os lados a gente está diante de uma situação que se consubstancia num forte indício para não se modular na minha opinião agora eu acho que aqui a gente tem que fazer um parênteses muito rapidamente e eu seria desonesta intelectualmente se eu deixasse de tratar disso às vezes o juiz decide como administrador às vezes o juiz não decide aplicando a lei ao caso concreto como ele faz quando ele decide lides tributárias lides previdenciárias lides penais normalmente quando o juiz decide sobre políticas públicas esses critérios de que eu falei para vocês que me parecem de fato ser bons critérios primeiro mudou o que já era firme anteriormente segundo numa área do direito em que no fundo não era para mudar terceiro prejudicou o particular esses critérios não tem nada a ver a uma decisão sobre creche sobre supernotação de cadeia sobre fornecimento de remédios que não estão na lista que estão na lista não aí as regras são outras porque o juiz não está agindo como juiz o juiz está agindo como administrador então aí sim talvez o fato de haver jurisprudência controvertida um libera outro não libera possa gerar a possibilidade de falar olha é o seguinte vamos resolver essa bagunça daqui para frente libera sim mas aí o ambiente decisional é totalmente outro e o juiz de fato não está agindo como um magistrado ele está agindo como um membro do poder executivo então a gente tem que pensar de uma outra forma é doutor Nelton quer entrar na discussão essa questão do 343 é algo angustiante para o julgador também viu professora porque a gente vê situações em que tem que aplicar é o 343 é mas a gente vê que o resultado com a aplicação do 343 vai ser um resultado injusto eu fico confortável só porque eu fico achando que é tecnicamente correto mas a senhora jogou agora também que é inconstitucional mas a situação não é justa assim eu fico eu fico dizendo isso para mim mesma que é é uma situação injusta embora seja tecnicamente correta ou seja o que a gente faz ou o corpo do meu do meu colegiado faz né então vou passar a palavra ao doutor Nelton para ele compartilhar a experiência dele nesse ponto em outros eu agradeço a colega Inês Virginia pela oportunidade eu sei que o tempo é escasso e eu tenho uma pergunta sobre modulação acolhida a partir de uma afirmação feita pela professora durante sua palestra professora disse que a modulação há de ser feita pelo tribunal que mudou a jurisprudência e eu me lembrei da previsão do artigo 525 que permite a ação recisória e a modulação com vistas ao prestígio do princípio da segurança jurídica o parágrafo 13 do 525 do CPC disse que no caso do parágrafo 12 os efeitos da decisão do Supremo poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica não havendo um pronunciamento expresso do Supremo a respeito da modulação nós nos tribunais de apelação poderíamos fazer essa modulação no julgamento da ação recisória para o caso concreto olha muito sinceramente eu acho que não eu acho que esse dispositivo diz respeito à atividade do próprio Supremo então eu acho que o próprio Supremo por exemplo pode evitar as recisórias porque se ele modular não cabe recisória só que a modulação é o instituto muito mais impregnado de racionalidade jurídica por causa dos seus pressupostos que é proteger a confiança proteger a boa fé etc então ela pode ser estendida e por meio dela o próprio Tribunal Superior pode impedir a recisória agora por outro lado assim pragmaticamente eu diria o seguinte como esse sistema acabou de ser implantado acho tolerável que um tribunal passa a modulação na hora de aplicar o precedente estou falando até baixo isso que na verdade eu acho que isso o sistema não autoriza mas como nós estamos numa fase de compreensão de como funciona isso é assim nós estamos salvando o afogado então aí tudo a gente pode até agir um pouco digamos por fora inortodoxamente mas de rigor isso não seria permitido como por exemplo o Tribunal Superior o Tribunal que traiu a confiança do jurisdicionado mudando a sua posição porque mudou a composição humana do Tribunal isso é um vício do Brasil nos países como Alemanha nos países de comum principalmente Inglaterra Estados Unidos se respeita é a posição da corte é a jurisprudência dessa casa ah entrou e mudou a composição agora vocês vão perder tem cabimento uma coisa dessa quer dizer o direito depende da opinião do ministro que é ministro naquele momento não poderia ser assim o Fabiano Carvalho que é um também um colega nosso da PUC que hoje é meu colega meu co-autor mas foi meu orientador de mestrado doutorado ele tem um trabalho super legal publicado na revista de processo em que ele em que ele coloca trechos de decisões americanas em que os justices dizem olha eu não concordo com isso mas quem sou eu para ir contra a jurisprudência firmada desse tribunal então eu vou engolir a minha posição e vou decidir de acordo com a jurisprudência já firmada consolidada e tal então os tribunais eles deveriam primeiro mudar menos de opinião ter uma jurisprudência mais estável em tributário em penal quer mudar o direito muda a lei porque aí não surge esse problema de modular porque a lei só produz efeitos dali para frente e quando mudarem teriam que se manifestar sobre a modulação porque esse intervalo dos embargos de declaração também gera falta de ofensa à isonomia porque enquanto os embargos não foram julgados não forem julgados os tribunais a tendência é que os tribunais comecem a aplicar o precedente então é mudou no mesmo movimento olha estou alterando uma orientação anterior e já estou me manifestando sobre a modulação mas por que que se permite isso se permite porque a decisão é omissa então tecnicamente cabem embargos mas para o sistema funcionar bem esse intervalo de tempo nunca poderia ocorrer na verdade se não ficar todo mundo sem saber o que fazer os tribunais de segundo grau os juízes e o próprio jurisdicionado eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Nelton foi feita pelo Marcelo Freitas pelo youtube ele diz bom dia sou servidor da primeira vara de execução fiscal gostaria de perguntar ao desembargador Nelton se ele entende que o juiz pode suspender o processo caso verifique que há outro IDPJ no outro juízo em caso idêntico agradeço a pergunta a lei de execução fiscal permite a reunião de processos contra o mesmo devedor essa seria uma providência que se fosse mais a miúde levada a efeito talvez pudesse contribuir muito para evitarmos a situação que eu coloquei de início reunindo-se os processos se instauraria só um incidente de desconsideração da personalidade jurídica e se decidiria aquela questão com relação a todos os processos é claro que a suspensão em razão da prejudicialidade externa ela tem um limite de tempo e o problema é que normalmente as discussões sobre a desconsideração da personalidade jurídica envolvem dilação probatória para se comprovar abuso de personalidade jurídica e isso pode demandar muito mais do que o tempo permitido para a suspensão então talvez não fosse suficiente e com isso a gente só perderia tempo acredito que a solução não passe pela suspensão embora em tese ela poderia ser recomendável se nós tivéssemos condições de chegar a uma solução definitiva dentro daquele prazo legal que se não me engano é de um ano doutora Terezinha quer fazer algum comentário observação não obrigada Inês apenas parabenizar e agradecer imensamente efusivamente as palestras tão instigantes do nosso querido colega socialista Nelton dos Santos e também da professora Tereza sempre nos atendendo em nossos eventos e proporcionando conhecimentos profundos e inesquecíveis muito obrigada a Ana eu que agradeço doutor Mairam quer falar alguma coisa já estamos caminhando para o final eu gostaria apenas de aproveitar essa oportunidade para cumprimentar todos os organizadores como nossos palestrantes foi um prazer ouvir nessa manhã o professor Tude o Eduardo a minha querida amiga Tereza Alvim que também foi minha orientadora do doutorado eu tive a felicidade do professor Alvim orientador do mestrado e na época digamos assim como o sucedeu como ela diz ela me herdou em razão da impossibilidade do professor Alvim orientador porque na época ele também estava orientando lá na Farispa então é sempre uma honra é sempre um prazer ouvi-la de uma forma clara e informal trazendo até as suas digamos os seus afetos pelos seus animais de estimação que já são de muito tempo para conhecimento de todos aqui de uma maneira bastante digamos movimentada toda para eu já tive a oportunidade de conhecer outros demais aqui da professora Cresa Conan esse daí quase tive uma eternidade quase prazer imenso revela professora prazer é meu então digamos com tanta vivacidade defendendo as suas posições com o brilho de centro meus cumprimentos a desembargadora Terezinha Caserta diretora da escola e mais uma vez os parabéns aos nossos coordenadores o estimado colega Nelta Agnaldo e o professor Luiz Henrique e a atual presidente da mesa claro querida e risônia obrigada obrigada doutor Mairam hoje de manhã mais cedo eu estava participando do evento do décimo encontro internacional de direitos culturais que é promovido pela Universidade de Fortaleza e o tema desse ano é exatamente o humor cearense que os cearenses estão querendo levar para que a Unesco escolha eleja como escreva como patrimônio brasileiro e da humanidade então a gente tem que ser risonho e as palestras foram muito instigantes porque eles falavam que o riso é uma uma forma de resistência e de de resistência eles falaram isso e foi muito interessante eu vou aqui foram a gente tem quase trezentas pessoas participando da 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 nossa da audiência dessa 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 inauguração do evento são muitos 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 elogios tanto pelo youtube como pelo chat então nem tenho como ler todos mas foi uma manhã muito rica muito obrigada doutor Luiz Henrique Volpe Camargo doutor Nelton dos Santos por terem organizado esse evento e por terem nos proporcionado essa manhã tão tanto aprendizado cumprimento a professora Tereza é muito bom ser Tiet e ser presidente de mesa ao mesmo tempo então estou muito feliz meu cachorrinho sumiu mas eu também tenho o meu platãozinho de vez em quanto nos perturba nas sessões doutor Maira manda ele calar a boca ele não cala ele fica lá fora ele é preso lá de fora e fica latindo mas foi uma manhã incrível cumprimento também o doutor Nelton que além de organizar o evento ainda nos com palestra e fica o convite eu acho que eu tenho que fazer aquele convite final para as outras palestras não é Terezinha do próximo semana de amanhã esperei que é um roteiro amanhã a gente vai ter às 10 horas o painel 3 nesse painel a gente vai tratar da ampliação da colegialidade do IAC com o professor doutor Cássio Scarpinella Bueno da PUC e às 10h30 e RDR gestão de processos repetitivos com o doutor Luiz Henrique Volpe Camarco que está aqui hoje e amanhã nos brindará com sua palestra e às de 11h às 12h a gente vai ter como presidente de mesa a doutora Osuedo Yoshida e palestrantes a gente vai ter o doutor José Miguel Garcia Medina que falará sobre poderes do relator e do vice-presidente e às 11h30 o saneamento das decisões parciais com o doutor Rogério Dotti então vai ser uma manhã também muito rica e fica o convite para que vocês estejam aqui amanhã todos que estão nos ouvindo às 10h muito obrigada e boa tarde boa semana para todos a gente vai ter